Trabalho como coordenadora geral de defesa dos direitos da criança e adolescente, da Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Parei agora a minha audiodescrição. Sou mulher miúda, de 1,59m de altura, tenho 48 quilos, tenho a pele branca, cabelo louro escuro, partido ao meio, um pouco abaixo do ombro, rosto pequeno, olhos castanhos, estou vestida com uma blusa de fundo bege, estampada em marrom e calça branca. Estou na minha sala, da minha casa, atrás de mim tem uma parede branca. Finalizada a apresentação, damos início à live dos ciclos de apresentações dos resultados da avaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Nesta live, será apresentado o terceiro estudo, Avaliação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, Apontamento sobre a Trajetória da Adoção e o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Esse estudo foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, a pedido da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério da Cidadania, com a colaboração do Fórum Nacional de Justiça Protetiva, o FONAJUP, da Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério da Cidadania e de alguns juízes da área da Infância e Juventude. O estudo fundamentou-se na dimensão do Plano Nacional Adoção Centrada no Superior Interesse da Criança e do Adolescente. Teve como objetivo analisar e fazer apontamentos sobre a trajetória da adoção no país, incluindo o percurso histórico de avanços normativos, de estruturação no campo da justiça, no âmbito do CNJ, e do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA. Agradecemos imensamente a participação daqueles que nos assistem no canal, da rede suas no YouTube e daqueles que estão aqui reunidos para apresentar e comentar esse estudo de tão grande valia para o processo de avaliação do Plano Nacional. É importante também relembrar a todos que o Plano Nacional de Convidência Familiar e Comunitária, ele faz parte, ele foi a primeira resolução conjunta do CONANDA e do Conselho Nacional de Assistência Social. foi a resolução número 1 de 2006, e ele foi elaborado a partir de três grandes dimensões, e são essas dimensões que estão sendo avaliadas nesse processo de avaliação e que estão sendo apresentadas a partir dos ciclos de apresentação dessas lives. Quais são essas três dimensões? Políticas de apoio à família e prevenção do afastamento do convívio familiar, o reordenamento dos serviços de acolhimento institucional e implementação de novas modalidades com serviços de acolhimento familiar e de república para jovens, egressos de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, a adoção centrada no exterior interesse da criança e do adolescente. Então, com base nessas três dimensões, é que foram realizados estudos para avaliar a implementação do Plano Nacional e subsidiar, posteriormente, sua atualização. Esses estudos foram coordenados no âmbito do Executivo Federal, pela Secretaria Nacional de Assistência Social, do Ministério da Cidadania, e pela Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos. A avaliação reúne um conjunto de estudos, cuja realização envolveu diversos parceiros e apoiadores. Esses parceiros nós podemos destacar o Movimento Nacional para a Convivência Familiar e Comunitária, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o CONDEJ, que é o Conselho Nacional de Defensores e Defensoras Públicos Gerais, a ANGAD, como apoiadores, as Aldeias Infantil da COS, a Organização Internacional para Migrantes, OIM, e o Instituto Fazendo História. E, como colaboradora, a Secretaria Nacional da Família e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Bom, a partir de todas essas apresentações que foram importantes, porque esses ciclos e essa avaliação que deu origem a esses seis estudos foram realizados por várias mãos, por todas essas pessoas que estão aqui, que apoiaram, que colaboraram para a realização desses estudos, a gente passa agora a apresentar o cronograma do evento de hoje. Então, como que vai funcionar o evento de hoje? Ele iniciará com duas falas, que discorrerão sobre o resultado do estudo, e essas duas falas serão proferidas pela Vória Geste, que é psicóloga, analista judiciária, em exercício na Secretaria Especial de Programas Pesquisas e Medicinais Estratégicas do Conselho Nacional de Justiça, e a doutora Isabel Mota, pesquisadora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. A partir daí, apresentados os resultados, eles serão debatidos pelos seguintes debatedores, os senhores e senhoras, a Conselheira Lida Castro, do Cogemas, representando o Conselho Nacional de Assistência Especial, a Conselheira Deile Sérgio Franco Bernardi, da Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do Adolescente, o NECA, representando o Conanda, o senhor Rodrigo Moreira, representando a Secretaria Nacional da Família, do Ministério da Mulher e da Família e dos Direitos Humanos, e finalizando o bloco de debatedores, o conselheiro doutor Richard Paikin, juiz da Infância e da Juventude, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Terminados os debates, passaremos para os comentários finais e a interação dos participantes por meio de perguntas e respostas do set no YouTube, e também a fala de encerramento dos responsáveis pela apresentação dos resultados do escudo. Apresentado o cronograma de hoje, como será o evento de hoje, sem mais demora, iniciaremos a apresentação dos resultados da pesquisa, apontamentos sobre a trajetória da adoção e o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Passando a palavra para as senhoras, Ivone Gherst, a psicóloga analista de iniciar e exercício da Secretaria Especial do Programa Pesquisa e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, e a doutora Isabela Mota, pesquisadora do Departamento de Pesquisa e Judiciária do CNJ. Estão com vocês a palavra. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui com vocês, e uma grande alegria e esperança todo esse processo de avaliação que permite que a lei seja melhor aplicada também com a união de todos os atores. Então, contextualizando esse estudo, foi uma demanda realmente da SNS que, ao analisar o processo de implementação do Plano Nacional, percebeu, e nós tínhamos realmente até já uma trajetória, muitos que estamos aqui há muito tempo nessa área, que muitas ações foram realizadas, mas não se tem uma história construída, não se sabe exatamente como foi o processo, por exemplo, de criação do SNA, de quem seja a lei de 2010. Então, assim, aqui foi a primeira tentativa de se reunir essas informações e construir esse histórico, considerando que o próprio processo de elaboração dos normativos, dos sistemas, ele já representa a implementação do Plano Nacional. A gente conhecer não só o produto, mas a dinâmica de como isso acontece, inclusive porque a adoção tem muitas tensões, é importante para subsidiar o aprimoramento para a nova versão do Plano. Então, vou pedir, por favor, para a colega Isabelle começar os slides, para ajudar, porque são muitas informações, não é possível a gente colocar aqui hoje todos os debates que a gente trouxe no estudo, a gente fez um recorte, e mesmo o estudo ainda é um recorte, eu acho que valeria a pena ele ser o ensejo que seja complementado pelos demais atores que fazem parte dessa construção histórica de tudo que tem mudado na adoção. Então, a gente destacou aqui a importância do Plano como esse marco no histórico do processo de adoção no Brasil e o SNA como a maior contribuição do Conselho Nacional de Justiça. Então, no próximo slide, a gente tem que considerar tudo que for falado e que esse estudo buscou trazer reflexões, considerando a complexidade do Instituto da Adoção. Por que que vem para o sistema de justiça, para o CNJ, essa parte da avaliação do Plano Nacional? Porque realmente é um instituto que envolve uma medida judicial, é uma filiação que é considerada um parto jurídico, uma gestação jurídica. Então, a gente precisa entender qual o papel do sistema de justiça. E, muito importante, realmente, esse paradigma que o plano colocou muito claramente no eixo 3, a adoção centrada no interesse da criança. Se isso precisa virar um eixo de um plano nacional, porque isso não é algo dado, não é algo simples, tem que ser consensuado e sempre conquistado. E, considerando que existem muitos interesses, então, no Instituto de Adoção, que geram tensões, e o estudo tentou mostrar um pouco a construção da busca da implementação do critério da criança e do adolescente como realmente os atores centrais para os quais deve ser realizada a adoção. Porque existem os interesses e direitos e deveres da família de origem, que não é um bloco único também, existe genitora, genitor, família natural, família extensa, contexto social em que ela se encontra, os estigmas, muitas vezes o desconhecimento sobre essa família, as políticas específicas sobre ela. Existem as famílias por adoção, que cada vez tem aumentado no Brasil. Então, assim, como também atender democraticamente o interesse de quem quer ter filhos por adoção, diante de, de repente, um menor número de crianças no perfil desejado do que pessoas esperando por adotar. Então, como lidar com esses interesses também desse polo do triângulo adotivo, que precisa de critérios até para um acesso democrático à realização das adoções, para as crianças não serem um objeto de caça às crianças para adoção também. Então, isso é um dilema que o estudo também considera fundamental, o critério do superou interesse da criança nessa organização dos interessados em adotar. O próprio interesse das instituições, né, em função de prioridades que são dadas para oferta de políticas, a dificuldade de prioridade do interesse da criança também como um todo no Brasil, as instituições precisarem estruturar os seus equipamentos pessoal e capacitações para colocar a lei com qualidade em prática. A sociedade, né, é um crescente e importante papel da sociedade civil na melhoria também do processo de garantia dos direitos da criança, o quanto a sociedade como um todo conhece ou desconhece o significado e os processos de adoção. Então, tudo isso são cenários complexos. No próximo slide, por favor, Isabelle, a gente tenta, por meio do estudo, refletir sobre isso. E para isso a gente dividiu em três partes do nosso estudo. Os antecedentes históricos, a gente considera que as lições apreendidas com o que já aconteceu são fundamentais para a gente avançar e a gente prevenir retrocessos. Então, na primeira parte, a gente faz uma análise qualitativa, considerando os vários atores do Estado democrático, os poderes legislativo, executivo e judiciário. Infelizmente, não tivemos tempo de aprofundar também, especificamente, na sociedade civil, mas a gente sabe que outros estudos já fizeram isso, como o anterior, que foi trazido sobre o papel da ANGAD. Na segunda parte, então, que vai já entrar a apresentação da colega Isabelle, a questão da análise considerando os dados. Isso é uma grande conquista, já que o estudo tenta deixar registrado, né? Como a gente partiu de um momento onde não existiam dados disponíveis e agora nós temos dados para realmente analisar, monitorar, tomada de decisões e realmente implementação dessa articulação entre os interesses e atenção ao critério do interesse da criança. E, no final, a gente tem as considerações sobre essa trajetória que a gente buscou analisar e recomendações para atualização do Plano Nacional. No próximo slide, então, a gente considera, agora, assim, importante alinhar, porque, apesar de, para quem é da área, né, de repente já ser uma coisa clara e pacífica, o que significa adoção, a gente percebe nos processos de mudança legislativa, nas matérias da mídia, nas tensões que existem, que talvez não seja tão claro o próprio significado da medida de adoção, né? E aí a gente, então, pega aqui os normativos, considerando os normativos também como uma construção social, né? Isso que o processo do nosso estudo tenta mostrar como é difícil chegar numa lei e, então, que ela seja vista como esse resultado de um grande debate, aonde se consensuou que a adoção é uma medida excepcional e irrevogável, é uma medida que forma um vínculo de filiação que, necessariamente, precisa passar pela autoridade judiciária, só pode ser aplicada pela autoridade judiciária, ouvi do Ministério Público, que existe a importância de, realmente, constatar a impossibilidade de manutenção na família natural, seja a nuclear ou a extensa, que, realmente, institui uma condição de filho, e o que significa ser filho, né? Tudo isso aqui é como hoje está na lei, considerando todas as responsabilidades da nova família, que não é só, assim, ah, eu quero um filho e vou adotar um bebê, a gente adota uma pessoa que vai ter todos os momentos da vida, então, o que é necessário para essa medida ser aplicada com responsabilidade? Prevenção de violações que podem acontecer mesmo na família por adoção, então, às vezes, parece que a família de adoção é uma solução pronta, mas ela pode vir a ser outro motivo de sofrimento que precisa, também, ser prevenido na colocação em uma nova família, então, tudo isso enseja várias instituições, vários procedimentos, vários alinhamentos normativos, então, a gente tem que partir dessa clareza, e, para isso, considerar, historicamente, que é o que estudo tenta ver, a ressignificação do próprio judiciário ao se avançar na adoção considerada do ponto de vista do direito da criança, né, então, o judiciário que, historicamente, a gente pode interpretar pelas leis, que era quase um cartório, onde as coisas aconteciam fora, e lá só se buscava o documento, há um processo final, que é o que a gente quer demonstrar um pouco com o estudo, que vem cada vez mais se tornando como um útero, que possibilita uma mediação entre os diversos atores, da passagem de uma família para outra, e a promoção de condições para esse vínculo familiar ser construído de forma segura, tanto jurídica, como emocional e socialmente, então, é uma mudança que provoca na própria concepção e estruturação do sistema de justiça. Então, no próximo slide, a gente considera, assim, só para a gente ter essa referência, de onde a gente vem para onde a gente vai, né, é que, antes do ECA, a adoção não tinha essa clareza do papel do judiciário, né, como eu estava falando, se eu queria adotar, eu buscava direto na maternidade, orfanato, recebia a criança e levava para casa, né, inclusive, essa questão que nós temos presente hoje do interesse principal para adoção de recém-nascidos não era prática histórica. Antigamente, quando era o direito sucessório, às vezes, já se preferia crianças maiores que já dava para perceber se eram normais, se eram obedientes, se atendiam aos interesses dos adultos. Então, é muito interessante esse movimento do interesse do adulto para o da criança. E também a gente perceber que até o que se considerava protetivo e preventivo antigamente, a roda dos expostos. Então, a gente tem um grande salto em relação à adoção. Nas leis, por exemplo, olha só, em 1916, não existia uma lei específica para as crianças, então era o Código Civil que regulamentava e que estipulava que só maiores de 50 anos e 100 filhos podiam adotar. Então, fica claramente demonstrado que o interesse da adoção era promover o direito à sucessão, direitos hereditários, não era filiação comum. Hoje, nós temos uma ênfase no afeto, nos vínculos. Aí, quando veio mesmo o primeiro Código de Menores do Brasil em 1927, não incluía nele a adoção. Então, a adoção não era ainda considerada uma questão de direitos da criança. Só em 1979, que então, no segundo Código de Menores, a adoção entrou como lei ali e em dois caráteres, distinguindo plena ou simples, que é o próximo slide, onde na plena definitivamente o vínculo era irrevogável. Pode passar o próximo, por favor, Isabelle. E na simples, poderia ser revogado. Então, era um vínculo inseguro, instável. Então, a gente vai vendo como isso vai se transformando no tempo. E que tinha os critérios na plena, por exemplo, precisavam ser casados há mais de cinco anos, o adotante tinha que ter mais de 30 anos e precisava um estágio de convivência de pelo menos um ano. Então, isso já é interessante, que tinha uma construção que a lei acompanhava antes de dar a adoção definitiva. Mas, na adoção simples, essa questão de que a criança poderia não permanecer na família e que preocupação havia sobre o impacto disso sobre ela. E, nesse momento ainda, cada autoridade trabalhava do seu modo judiciário. Cada vara da infância era completamente autônoma. E uma primeira mudança disso, a gente vê historicamente nesse estudo, a gente encontrou em 1981 que no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Juizado de Menores decidiu centralizar todas as adoções no judiciário porque viu os problemas que aconteciam quando era sem essa mediação e isso foi, inclusive, a primeira referência depois para como se construiu o desenho da adoção no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a mediação do judiciário para a aplicação dessa medida. Certo. Aí, no próximo slide, a gente vê, então, o grande salto que começou, que é o que a gente, né, agora tem de referência clara na lei e nos nossos documentos, mas será que é tão clara assim na aplicação e na representação social sobre a adoção? que é o que mudou desde a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, né, que a ONU levou 10 anos para fazer isso, é muito interessante também, né, que essa constatação da criança e adolescente como sujeito de direitos, esse é o marco histórico na humanidade, né, a gente tem que contextualizar o que acontece no Brasil e nos outros países também. E, então, a gente tem essa passagem histórica da concepção do menor para a criança e na adoção da criança ou adolescente para filho. Isso não é simples, isso é um processo muito complexo e é o que a gente tenta ver como se traduz nas leis e nas instituições. E, então, assim, em que medida a cultura muda e a lei reflete ou a própria lei que viabiliza mudanças culturais necessárias para essa consideração da criança como sujeito de direitos e do adolescente e centro da adoção? Isso demanda mudanças operacionais e estruturais. E, quando a gente coloca aqui nesse percurso histórico chegar à compreensão, ao consenso da adoção como parte do direito à convivência humana e comunitária e da adoção centrada no superou o interesse da criança e do adolescente, isso mostra a importância histórica do plano nacional que definiu isso como eixo, isso foi fruto de muitos processos históricos, né, que a gente conquistou de um lado, mas temos outras ações para ainda efetivar na prática. Então, no próximo slide, a gente fez um pouco dessa construção desses avanços que foram muito importantes, né, desde que a gente sai do estatuto do Código de Menores e vai para uma Constituição Federal onde coloca que é dever público, que é o poder público tem esse papel de coordenar a adoção. Temos a Convenção Internacional reconhecida no Brasil, que inclusive traz a participação das crianças e eu não sei se vocês sabem que a Convenção Internacional, o que fez ela atrasar, que levou 10 anos para ela ser feita, por isso que ela até foi feita depois do nosso estatuto, aliás, um pouco antes, depois da nossa Constituição, o que fez atrasar e demorou mais para se chegar a um consenso entre todos os países foi a adoção. Então, a adoção realmente é algo complexo que atrasou até a promulgação da Convenção dos Direitos da Criança Internacional. E depois, então, a gente vai conseguindo um consenso entre o artigo 227 da Constituição Federal, que além de falar da prioridade absoluta e da responsabilidade compartilhada pelos direitos da criança, define especificamente ali a adoção, fala filhos por adoção, abolha a discriminação entre filhos adotivos ou filhos biológicos. O ECA, que regulamenta, então, isso da Constituição Federal e traz ali especificamente o papel do judiciário, a excepcionalidade, é realmente esse marco, só que isso tudo estava lá posto em 1990 e aí caravanas, como a que foi promovida pela Câmara, continuam mostrando que isso não corresponde ao que está nas instituições de acolhimento, ao modo como está sendo feita a adoção e veio o Plano Nacional, depois vem a Lei 12.010, que começou a ser construída na mesma época do Plano Nacional, mas saiu só em 2009, então levou seis anos de grandes debates, depois um marco legal que trouxe pequenas contribuições, mas mostra, de novo, um termômetro do que estava difícil de ser implementado para adoção conforme prevista no ECA, depois uma nova mudança com a Lei 13.509, de 2017, e um marco histórico da criação do SNA em 2019. Então, o estudo que vocês depois vão poder ler, a gente está nessa construção, vai tentando mostrar reflexões sobre todo esse processo de construção, onde se enfatiza entre tensões que às vezes puxam para o direito do adotante ou direito da família de origem, voltar para o foco ser o direito da criança. E, por outro lado, essa progressiva construção cada vez mais dá clareza, dá atenção a todos os atores envolvidos na adoção. Então, a Lei 12.10, por exemplo, trouxe mais medidas que não existiam antes em relação à questão da família de origem, da atenção à genitura. Então, nos próximos slides, por favor, a gente traz exemplos disso, como a Constituição, eu sou muito impressionada como psicóloga, como que a lei produz subjetividade e o poder das palavras nesse momento de organização das várias pessoas e vivências que a sociedade tem, ainda mais em um país continental como o nosso. Então, quando a gente tem as palavras na adoção será deferida pelo poder público, os filhos por adoção terão os mesmos direitos. Então, filhos por adoção é um conceito fundamental, né? A gente sai de menor e a gente, para a criança, sai por filhos por adoção, como uma filiação tão legítima quanto. E o ECA regulamentando, no próximo slide, por favor. Então, todas essas normas, elas vão provocando que as instituições se organizem e que façam a implementação necessária. e, tá, a gente teve aquilo, teve o ECA e aí vemos aqui, olha, em 2002, essa caravana que vai nas instituições e que, inclusive, muda, não temos mais orfanatos, evoluímos para instituições de acolhimento, porque se viu que ali onde se achava que todas as crianças acolhidas eram ófas, não, apenas 10%, as outras tinham pais. E aí, isso leva a uma pesquisa fundamental que já vem, um poder, né, mobilizando a atribuição do outro, então vem o IPEA e a Sociedade Civil com Conanda, constrói essa pesquisa fundamental que identificou que as crianças não tinham nem processos judiciais, então, como que a lei diz que é papel da justiça e nem se sabe nada sobre essas crianças na justiça, né, então, isso foi fundamental historicamente para a gente, mobilizando ações que se faziam necessárias, no próximo slide, então, a gente tem a questão que veio, antes de vir o plano, considerar diante desse contexto ali das crianças que se achava que eu ia ainda buscar no orfanato, porque não tinha nem conhecimento dela no judiciário, como que se faria com o meio do judiciário, que a gente tem, então, que saber que não existe uma adoção única no Brasil, que no fundo existem vários tipos de práticas, né, as adoções legais, que é o que a gente tem falado até agora que os normativos evoluíram e que o ECA regulamentou, mas as adoções ainda prontas, que simplesmente eu encontro a criança sem nenhuma mediação, e isso pode incorrer em riscos de, inclusive, comercialização das crianças, né, são questões graves em termos de direitos humanos, e a adoção ilegal, que eu acho que a gente tem que levar uma reflexão séria, que são chamadas de adoção brasileira, quando se faz já direto no cartório desconsiderando a família de origem, e muitas vezes construindo toda a vinculação com base num segredo que a criança não tem o direito de saber, esse modo como ela foi, se tornou filho. Então, a gente pergunta, qual é realmente o interesse que predomina na prática da adoção no Brasil, considerando isso? E isso eram, na época da década de 2000, no início, eram percepções empíricas, setorizadas, cada vara na sua prática, eu, por exemplo, fui psicóloga também na área de adoção, a gente percebia localmente, empiricamente, não tínhamos como ter dados nacionais, e isso foi uma das grandes contribuições que a colega Isabelle vai trazer, como o SNA possibilitou, então, ter dados para ver o que está acontecendo em relação ao tipo de adoção que é praticada. No próximo slide, então, por favor, aí a gente vem aqui uma clareza e a importância da pesquisa, eu acho, essa pesquisa histórica que está no nosso estudo, que foi uma iniciativa da Associação de Magistrados do Brasil, dentro do contexto de uma campanha em favor da adoção consciente chamada Mude um Destino, que também considerou o Acolhimento, e entrevistando 1.500 pessoas, vendo como a população brasileira percebia a adoção em 2008, então, quer dizer, 18 anos depois do ECA, mesmo depois do Plano Nacional de Convenção de Mulher Comunitária, o que que encontrou quando pesquisou 1.500 brasileiros? Que 37% deles declarou que, se quisesse adotar, iam procurar uma criança no hospital, na maternidade, 28% iriam nas instituições de acolhimento, que ainda chamavam abrigos, e 35% só buscaria uma vara da infância e juventude, que, segundo a lei desde os 18 anos com ECA, era o único procedimento legal de se realizar uma adoção. Então, essa pesquisa mostra o desafio de tornar a lei conhecida, né, e essa cooperação da sociedade para garantir os direitos da criança. Então, no próximo slide, então, a gente discutindo nessa trajetória da adoção no Brasil, a gente considera fundamental essa parte em relação à adoção que o Plano Nacional de Convenção de Mulher Comunitária trouxe claramente. Essa diretriz no eixo 3 de considerar que não é mais, né, justo em termos de direitos, buscar crianças para atender aos adotantes, para, né, ainda mais esse perfil, até essa palavra perfil, quero adotar assim, 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 assado, né, tem gente que crítica muito, expressa um cardápio que eu escolho como eu quero essa criança, sendo que é um ser humano que ele é o titular principal do direito, né, não existe nem o direito à adoção, como a gente vai falar, mas o direito à família e se focados por meio da adoção. Então, não se trata mais de procurar crianças para preencher o perfil desejado pelos pretendentes, mas sim de buscar famílias para crianças e adolescentes que se encontrem e têm privados da convivência familiar. Isso, então, demanda investimento na conscientização e sensibilização da sociedade sobre esse direito. Isso foi colocado muito, perfeitamente no Plano Nacional de Convenção da Mulher Comunitária e que, então, a gente tem que reconhecer que existem desejos de todos, é legítimo o direito, desejo dos adotantes de como é o filho, de qual é todas as emoções desenvolvidas na formação desse vínculo, nesse sonho sobre esse filho, mas que a gente precisa de procedimentos de instituições e metodologias de conciliação desse desejo que, às vezes, não converte com a realidade e considerar sempre como garantir a prioridade da criança e não do adulto. Então, as leis são muito importantes como esse fio da meada, como esse instrumento de critérios para realmente conciliar esses direitos, mas não deixar a criança como objeto de resposta ao desejo dos adultos, simplesmente. Então, no próximo slide, a gente traz a questão do... Pode mudar, por favor, Isabelle? De outro case, eu acho que essa própria construção que o estudo traz foi uma questão que a SNS, a Juliana, especificamente, considerou muito importante na prática também de todo o sistema único de assistência social que ela vive na pele, o que significou a Lei 12.010. Mas a gente entender ela como um case do desafio da adoção centrada no interesse da criança, porque ela foi proposta em 2003 na Câmara com uma boa intenção de resolver o problema das crianças sem família que se observava nas instituições de acolhimento, foi colocada como uma lei nacional de adoção, mas, na prática, ela trouxe esse dissenso que ali se criava, se propunha criar o direito à adoção fora do ECA, não seria mais uma forma de garantia do direito à convenção à mulher comunitária, seria um direito independente, o que isso representaria na prática? Tirar a adoção de dentro do ECA e ter uma lei fora do ECA sobre a adoção. Essa foi a proposta em 2003. E, no meio dessa lei, tinha um artigo 23 que ainda permitia que a gestante assinasse um documento e pronto, ela estava doando a criança para o adotante, então, desconstruía toda essa mediação do judiciário. Então, assim, foi um processo enorme, isso foi uma mobilização de vários atores, isso foi muito bonito, que então se partiu disso e outras coisas que eram muito boas na lei, sim, que criou o Dia Nacional de Adoção, que já era desde o início, mas que praticamente foi reconstruído todo o projeto de lei e ensejou uma lei que é considerada um grande avanço para a adoção centrada no interesse da criança e que teve muito apoio em função do que foi já consensuado no Plano Nacional. Então, quando o Plano Nacional colocou o Eixo 3 como centrado na criança, já deu outra chance dessa lei ser melhor construída com esse caráter e respeitando a adoção dentro do direito à convenção de família e comunitária, respeitando os procedimentos para critérios de cobertura do vínculo com a família de origem, respeitando a necessidade da justiça cuidar não só da questão formal, mas da preparação psicossocial dos interessados em adotar. Então, ela mudou praticamente, não deveria nem ser chamada de lei nacional de adoção, porque ela é, na verdade, mais uma lei do direito à convenção de família e comunitária, resgatou isso, foi um grande debate, foi uma grande batalha, foram seis anos, mas a gente pode considerar que foi muito positivo o resultado. Então, no próximo slide, a gente traz, então, um pouco das conquistas que aconteceram com a lei de 2010. Isabelle, se puder mudar o slide? Que foi justamente assim, a lei de 2010, por exemplo, ela foi, a maior mudança que aconteceu no ECA desde 1990, 54 artigos foram alterados em matéria de convivência de família e comunitária, então, fica claro com esse case da lei que não dá para tratar a adoção fora de todo o contexto que envolve também a família de origem sempre, as estruturas públicas e etc. Então, a gente começou com uma coisa que criaria uma coisa fora do ECA e mudou totalmente o ECA, então, a gente não tem que criar novas leis simplesmente, a gente tem que aprimorar o que tinha, e a lei de 2010 mostra isso. Por exemplo, ela deixou clara a necessidade do Poder Judiciário criar e manter os cadastros estaduais e nacional, então, isso foi um importante respaldo para o que a gente teve de avanço com a SNA que vai ser trazido agora. Definir os critérios para adoção intuito-persone, porque se diz muito que é difícil adotar e que a demora em adoção está relacionada à burocracia do sistema, mas não é, é como furar fila, se eu quero adotar e a criança que ia ser entregue por meio da vara eu busco direto comprando uma criança, a pessoa que está respeitando a habilitação do cadastro, ela vai ser passada para trás, isso gera uma demora para o acesso democrático das pessoas, então, ali, em vez de legitimar a adoção intuito-persone, ela definiu que ela só faz sentido em função do interesse da criança se houver vínculo pré-existente da criança com o adotante, ou porque é membro da família, ou porque se estabeleceu um vínculo não intencional para burlar a fila e que aí a criança já tem essa relação de filho, então, a gente tem que ter critérios, e ali ficou claro na lei de 2010, isso considerando o interesse da criança e não do adotante adotar de forma mais rápida. Olha que importante, a lei incluiu no ECA uma sessão nova de habilitação de pretendentes da adoção, então, isso é muito necessário para a responsabilidade do vínculo, não só ir lá e preencher um cadastro, mas se permitir uma gestação psicossocial e jurídica para conseguir toda essa competência da formação do vínculo filial por meio da adoção, a gente sai desse mito que todo mundo nasce sabendo de ser família e muito mais ainda com as especificidades da adoção. Na época, por exemplo, que foi criado para o Natal da adoção, na vara da infância que eu tive essa oportunidade de participar, as pessoas tinham muita dificuldade de falar sobre a adoção para a criança, então, tipo assim, como que, com medo de fazer a criança sofrer, e nas verdades, às vezes, era o medo da própria pessoa ao admitir que a criança era adotada, tinha que assumir, por exemplo, o sofrimento da infertilidade. Então, tudo isso se transformava e as práticas nas varas da infância mostraram que isso era passível de mudança positiva, então, a preparação mostrou resultado e foi institucionalizada como obrigatória pela lei de 2010. Trouxe atribuições à saúde, agora eu vou colocar que a saúde deveria atender as gestantes desde o puerpério e observar também, assim, as necessidades psicossociais que, às vezes, estavam por trás da decisão de entrega e adoção, às vezes, uma depressão, então, a saúde também tinha relação com a adoção. Isso entrou a partir da lei de 2010. Criou o direito à origem, isso é muito importante e isso também destaca uma outra importância do sistema de justiça, como a memória do adotante, do adotado, aonde vai ficar registrada essa história para ele ter acesso. Então, isso também qualifica a clareza do papel do judiciário na formação da família por adoção. No próximo slide, por favor, a gente tem a questão do poder legislativo, então, que, olha só, como que a gente nas leis também, nesse diálogo entre os três poderes, vai fazendo mudanças, vendo o que não deu certo na realidade. Então, em 2009, o ECA foi alterado com essa frase, pela lei de 2010, esse artigo, as gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas à justiça da infância e juventude. E essa obrigação como proteção e como ali ela também tendo apoio para tomar uma decisão consciente. Isso foi em 2009. E quando a gente construiu o marco legal da primeira infância, houve toda uma demanda foi muito a participação do ECA também, não é, Daisy? E incluiu no marco legal uma mudança nesse artigo, encaminhada sem constrangimento. Então, quando a gente tem que mudar uma lei para incluir isso sem constrangimento, isso mostra que ainda existia muito preconceito contra as genitoras, que são fundamentais para o que aconteceu, mas que eram ainda demonizadas. O meu tempo está bem curto, vou tentar ser mais rápido. Então, esse é um exemplo de todo o processo que vai sempre permeando tensões e mostra como a gente tem que relacionar a mudança cultural para esses direitos acontecerem. Pode passar a slide, por favor? Já deu meia hora. Então, assim, agora no Poder Judiciário eu só queria deixar claro que o CNJ não existia ainda quando foi construído o Plano Nacional de Convenção de Mulher Comunitária. Então, se a gente vai lá, não está previsto metas e atribuições e objetivos vinculados a ele. Mas ele, hoje a gente, pelo meio do estudo que não dá tempo de apresentar todos os detalhes, ele cumpriu vários objetivos e ações que estavam estipuladas no plano. Ele foi criado posteriormente. E é isso que a Isabelle vai colocar um pouco, que, por exemplo, houve a transferência do Cadastro Nacional que estava no governo federal na época, no Infadote, para o sistema de justiça e o CNJ, então, foi que conseguiu implementar, isso foi um processo que durou mais de 10 anos para conseguir se chegar a um Cadastro Nacional de Adoção, que depois também veio de crianças e adolescentes e que agora foi unificado pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento que a Isabelle vai fazer. Vai falar, só para fechar então a minha parte, no próximo slide, deixa claro o que era o objetivo do Conselho Nacional de Justiça, criado, não é um órgão jurisdicional, mas ele, acima dos tribunais de justiça, ele era para favorecer a transparência e o controle, a garantia da implementação das leis, o apoio à política judiciária, gestão, prestação de serviço, moralidade e eficiência, e ele cada vez mais foi se transformando num órgão estratégico, e foi um grande mérito, inclusive, do doutor Richard Paikin que está conosco hoje, ter criado dentro do CNJ a secretaria onde hoje eu atuo de programas, pesquisas e gestão estratégica, porque mais do que cobrar, a gente tem que promover as condições para os tribunais implementarem as leis. Então, no próximo slide, a gente mostra um pouco do que foi feito, então, a partir da existência do CNJ em relação de adoção, viabilizou a criação do Cadastro Nacional de Adoção, depois do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes, criou o Fórum Nacional da Justiça da Infância e Juventude para o alinhamento entre os juízes, criou as coordenadorias da Infância e Juventude nos tribunais, que são órgãos que permitem realmente articular as várias áreas dentro do judiciário para a implementação das ações previstas, fortalece as capacitações, o trabalho integrado, inclusive com a rede, o diálogo com o serviço de acolhimento, com a sociedade, com os grupos de apoio e adoção. Fez a pesquisa Encontros e Descontros da Adoção em 2012, a partir do que foi viabilizado de dados pelos cadastros. Em 2019, lançou o Pacto Nacional pela Primeira Infância, que tem mobilizado essa discussão também, criou o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, do SNA, em 2020, estamos agora em 2021, aliás, em 2020, exatamente, a partir do SNA, possibilitou o Diagnóstico Nacional de Adoção e Acolhimento, que está publicado, e a Isabelle vai falar, trouxe para o Prêmio CNJ de Qualidade, incentivo ao cumprimento dos prazos de tramitação da adoção, contando para o prêmio, criou o Prêmio Prioridade Absoluta, onde foram premiadas, por exemplo, campanhas de entrega protegida da adoção, e em curso agora estamos participando de toda a melhoria do Plano Nacional também. E ali, na próxima slide, eu encerro com isso, faço a palavra para a Isabelle, tem aqui todo esse processo, né, que é necessário para trazer a adoção, de fato, centrada no interesse da criança. Várias recomendações, resoluções, provimentos, que tornem viável a estruturação do judiciário, o Sistema Nacional de Adoção, o cumprimento dos prazos. Então, assim, é um trabalho muito grande que às vezes não se tem clareza, mas que existe sempre o desafio de tirar do papel. Então, tá. Então, agora a Isabelle vai ver o que que os dados mostram em relação às mudanças que aconteceram nesse contexto que eu trouxe mais qualitativo e de mudanças normativas e institucionais. Olá a todos, um bom dia. Meu nome é Isabelle. E dando continuidade a falar da Ivânia, primeiro, gostaria de agradecer o convite do pessoal das suas para a gente falar um pouquinho sobre a adoção, né? Eu sei que o nosso tempo é limitado e por isso eu vou deixar os cumprimentos aí um pouquinho de lado. Agradecer o convite e a presença também do doutor Richard, do Rodrigo, da conselheira Eder e da Deise que vieram debater com a gente um pouquinho esse tema. A Ivânia, como falou, ela falou mais da parte do histórico que é muito importante e que não está documentado em lugar nenhum e eu começo a falar dos dados. E antes de mostrar os slides, as nossas principais fontes de dado hoje dentro da adoção do Brasil é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Então, muitos dos dados que a gente tem hoje são a partir de 2019, que foi o lançamento desse sistema lá em outubro. Então, toda vez que a gente comparar dados com anos anteriores, a gente sempre tem que ter esse olhar de que os anos anteriores são sistemas que não eram tão bem alimentados, que eram sistemas que a gente não tinha um controle tão efetivo. Então, todos os dados a partir de 2020, a gente confia muito mais na qualidade desses dados. Mas é importante trazer esse panorama, essa comparação. Como a Ivânia falou, a gente teve várias fases do desenvolvimento da adoção do Brasil, então é importante trazer esses dados para a gente. mas sempre com esse olhar de que a gente precisa ter essa pontinha de sal, digamos assim, na qualidade dos dados. Então, vou voltar a compartilhar a tela. Eu participei da criação do SNA, digamos assim, desde o início. Eu sou servidora de, na verdade, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, né? E esse é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. ele nasceu de um acordo entre o CNJ e vários tribunais do Brasil, né? Houve um grande diálogo entre todos os atores do sistema e ele vem com base no sistema que era do Espírito Santo, que era o SIGA do Espírito Santo. Então, eu acompanho, digamos que eu acompanho o Sistema Nacional desde 2012, né? Que era quando ele já existia lá no Espírito Santo. E esse trabalho de construção na SNA foi muito interessante, porque apesar dele ter sido lançado em 2019, ele cria suas raízes lá em 2016, 2017, na época ainda com o ministro Toronha, que na época o Cadastro Nacional de Adoção, ele era administrado pela Corregedoria Nacional, né? O doutor Richard ainda não tinha entrado no CNJ, a gente ainda não tinha a Secretaria Especial de Programas. Então, a gente, a gente, o ministro faz essa, começa a trazer esse tema da adoção junto com a doutora Sandra, que foi uma juíza também muito atuante na época, e começa a se fazer uma construção participativa. Então, foram-se ouvir as pessoas que trabalhavam com o sistema, que trabalhavam com o Cadastro de Adoção, o que o Cadastro precisava melhorar, o que a gente tem hoje na adoção no Brasil que precisa ser melhor trabalhado, né? E aí, com isso, a gente tem vários workshops temáticos, várias, durante todo um ano foram feitos os workshops em todas as regiões do Brasil, foram ouvidos sociedade civil, ministério público, juízes, servidores para essa construção. Então, a gente vê que realmente foi um grande diálogo, uma grande conversa, como deve ser feito sempre nos temas relacionados à adoção e acolhimento no Brasil. E aí, quando surge o SNJ, e aí, quando o doutor Richard assume e cria, o SNJ como juiz auxiliar da presidência e cria a Secretaria Especial de Programas, Pesquisa e Ajudição Estratégica, ele traz também consigo essa grande preocupação com a área de infância, que foi super importante. Então, a Corregedoria, agora já com o ministro Humberto, e a presidência do SNJ, com o doutor Richard e o ministro Toffoli, eles ampliam ainda mais a causa da adoção e do acolhimento do Brasil, e traz o sistema nacional, sai apenas da Corregedoria e vai efetivamente para a presidência do SNJ. Então, a gente vê a importância que o SNJ tem dado para esse tema. Então, foi muito importante essa mudança, porque a gente realmente conseguiu colocar a adoção como um dos pilares dentro do SNJ, e aí, em outubro, a gente consegue realmente lançar o sistema. Nacionalmente, todos os estados do Brasil já utilizam o sistema nacional de adoção. A gente sabe que chegar em todos os recantos do Brasil é sempre muito difícil, então, é muito difícil chegar a 100% de cobertura, mas é sempre o nosso objetivo, que todas as crianças que estão acolhidas ou em adoção, em processo de adoção no Brasil, estejam dentro do nosso sistema. Apesar da gente estar falando do SNJ do ponto de vista da adoção, é importante lembrar que ele é um sistema de adoção e acolhimento. Como a Ivânia falou, a gente, as nossas crianças, as crianças que estão para a adoção são as crianças que estão acolhidas, são as crianças que não conseguem a reintegração familiar, que a gente não consegue fazer o trabalho com a sua família de origem, que por isso vão para a adoção em regra. Então, a gente não pode desacoplar essas duas informações, a gente não consegue ver a adoção como algo estanque, algo desacoplado de toda a questão do acolhimento do Brasil. Então, por isso, a gente faz um sistema de alertas único, a criança é acompanhada do início ao fim. do seu processo judicial. A Ivânia também trouxe a questão de que as crianças não tinham processos, e esse é um trabalho que a gente fez, para que todas as crianças que estão no acolhimento no Brasil tenham processos judiciais de medida protetiva ou outros procedimentos necessários para o seu acompanhamento. Então, esse acompanhamento, ele vai ser da primeira medida protetiva que seja de acompanhamento da família, de acompanhamento da escola, até a sua saída do sistema, seja pela sua reintegração, que é o que acontece na maioria das vezes, a gente tem muito mais reintegrações no SNA do que adoções, ou seja, pela adoção. Esse sistema, ele traz vários controles de prazos, então, a gente sabe que a lei determina, por exemplo, que a cada três meses há uma reavaliação do acolhimento da criança, que o juiz reveja essa situação, e isso é cobrado no sistema, e é cobrado através de outros mecanismos do CNJ. Então, a gente fez questão de trazer um sistema realmente focado no melhor interesse da criança, focado no que é possível a gente fazer para dar celeridade a esse processo, e também aproximar os pretendentes da adoção. Muitas vezes, a gente fala que o processo é burocrático, que o processo é lento, mas as pessoas não entendem a necessidade desse processo. A criança, como a Ivânia falou muito bem, é um sujeito de direitos. Para ela sair da sua família de origem e ir para uma família adotiva, a gente precisa respeitar o procedimento, precisa respeitar o tempo, precisa respeitar tudo previsto na nossa legislação. Então, se o processo é considerado burocrático, tem uma razão de ser, é porque a gente precisa garantir que aquela criança está preparada e que aquele pretendente também está preparado para receber aquela criança. Infelizmente, mesmo com cursos de apoio à adoção, com cursos para habilitados à adoção, mesmo com os grupos de apoio à adoção, mesmo pessoas estando na fila, às vezes, há anos esperando a criança, a gente tem taxas de devolução que ainda são altas. Então, isso mostra para a gente que mesmo com a burocracia, mesmo com a preparação, a gente ainda tem dificuldade em conseguir, às vezes, a formação de vínculo. Então, ela existe sempre por um motivo, né? Mas, lógico, lógico que a gente sempre busca celeridade. Então, como ser mais rápido o processo dentro da legalidade, respeitando os princípios, respeitando os direitos das nossas crianças, dos adolescentes. É esse o grande objetivo desse novo sistema, né? Quem não conhece esse novo sistema, ele tem uma página de estatísticas públicas, está disponível para qualquer pessoa interessada, cnj.jus.br, barra sistemas, barra SNA, barra estatísticas. Podem entrar lá, vai ter dados de acolhimento, de adoção, de pretendentes, de serviço, de acolhimento, enfim, todos os dados que a gente tenha públicos sobre adoção e acolhimento do SNA. São muitos e muitos dados e são sempre atualizados diariamente, então são dados em tempo real, quase. E aí a gente trouxe, como eu falei, uma análise dos dados, lembrando que eu falei que os dados anteriores a 2020, a gente sempre tem que tomar aquele cuidado, de que são dados que a gente tem que interpretar sabendo que podem haver dados que são, que estão incompletos, né? Então a gente, até 2020, a gente tinha dados apenas as adoções pelo cadastro, que a gente chama que é adoção legal, né? Adoção legal não, adoção pelo cadastro mesmo, porque a lei também determina, existe a possibilidade da adoção em tuita persona, no artigo 50, parágrafo 13, né? Redação de relações de parentesco, unilaterais, quando é um padrasto, uma madrasta, e também adoções de guardiões. E isso era uma grande caixa preta para a gente, né? Essas adoções que aconteciam fora do cadastro. E a gente começa a ter esses dados agora a partir do novo sistema nacional, que vão estar disponíveis aí nessa nossa nova análise do plano, para a gente começar, a gente trouxe esses dados justamente para a gente começar a ter a possibilidade de fazer política pública, né? A gente não faz política pública sem estatísticas. A gente tem dados de reintegrações, como eu falei, a gente tem muito mais reintegrações no sistema do que adoções, né? Questão de devoluções, entre outros dados. O número de adoções no Brasil vinha crescendo, a gente, de novo, né? Antes de 2020, tem que tomar cuidado. Então, a gente tinha o número de adoções que veio crescendo de 2015 até 2019. Em 2020, a gente teve uma ligeira queda do número de adoções registradas no SNA. Pode ser em relação da pandemia, mas o número é muito pequeno, você vê que ele ainda é superior ao número de 2018, então, talvez realmente 2019, que tenha sido um ano muito atípico, né? O número de adoções, ela reflete também o perfil que as pessoas desejam adotar, né? Os pretendentes, eles têm sim, durante, desde o lançamento do Cadastro Nacional de Adoção, ampliado o perfil desejado. A gente tem pessoas que aceitam adotar crianças mais velhas, mas ainda assim é limitado, você vê que ali até os oito anos você consegue ter um número ainda considerável de pessoas que desejam adotar crianças, mas sempre focado de um aos três anos, ali na primeira infância, realmente é o grande foco da adoção no Brasil hoje. Houve essa mudança de paradigma, como a Ivânia falou. A partir dos oito anos, a gente começa a ter bastante dificuldade na adoção no Brasil, principalmente quando você junta com outros fatores, como grupos de irmãos ou problemas de saúde ou determinadas etnias. Então, a gente sabe que a adoção no Brasil ela ainda é preponderantemente de crianças mais novas. Mas, como eu disse, houve um avanço. Se você pegar o nosso encontro dos encontros da adoção de 2013, você vai ver que os dados eram ainda menores. A gente tinha a maioria das adoções ali até os quatro anos. E agora a gente vê uma ampliação. Até os oito anos a gente tem uma, digamos, uma grande possibilidade de adoção pelo sistema. Então, a gente vê aí que em março de 2021 a gente fez esse levantamento das adoções efetivadas conforme a idade. A maioria das adoções no Brasil, essas aqui são adoções a partir de 2020. Desculpa, gente, isso aqui está do março de 2021, mas eu tirei hoje esse dado. Perdão. Eu esqueci de atualizar a fonte. Autualizei esse dado. Então, a gente vê que a partir de 2019, a gente teve a maioria das adoções de crianças de até seis anos, realmente. Continua a preponderância, mas a gente vê que começa a mudar o quadro. A gente tem 1.600 adoções de crianças de 6 a 9. A partir dos 12 anos, a gente teve um pouco mais de mil adoções de adolescentes a partir dos 12 anos. Então, é um quadro que muda aos poucos. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança realmente de todos que trabalham com a adoção, mas a gente vê que tem mudado, sim. A gente tem visto mecanismos de busca ativa, de grupos de apoio à adoção, mostrando as famílias possíveis, os vínculos possíveis que estão fazendo mudar esse cenário da adoção no Brasil. A maioria das pessoas que querem adotar no Brasil ainda é no Sudeste, mas isso faz sentido com a população também. Esse número é parecido com a porcentagem de população de cada região do Brasil, seguido pela região Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. E a idade desejada pelos pretendentes, como eu falei, ainda é até ali os oito anos. Uma coisa interessante da gente observar que a gente fez para esse diagnóstico é que, além da idade que deseja adotar, isso acaba influenciando em outros aspectos também quando pretendente. Por exemplo, um pretendente que aceita adotar uma criança de apenas até dois anos, ele, em regra, só quer uma criança saudável, de etnia branca ou parda. Então, ele não quer só uma criança pequena, ele quer uma criança pequena com várias outras questões, vários outros critérios, digamos assim. já uma pessoa que aceita adotar, um pretendente que aceita adotar uma criança acima de oito anos, ela, em regra, ela é mais aberta também em outros critérios. Então, você vê que mais de quase 39%, 38,6% dos pretendentes que aceitam adotar acima de oito anos aceitam duas crianças ou até mais do que duas crianças, né? Aceitam qualquer etnia, quase 50%, aceitam problemas de saúde. Então, você vê que muitas vezes essas pessoas que aceitam adotar a idade mais restrita têm também uma ideia mais restrita da adoção. Aquela ideia da criança perfeita, do filho perfeito. Então, a gente ainda precisa, como eu falei, a gente tem melhorado muito, mas a gente ainda precisa trabalhar para quebrar esses mitos da adoção no Brasil, de que apenas um bebê que se pareça comigo, que seja saudável, que vai atingir aquele, vai ser o meu filho perfeito, né? A gente sabe que a filiação é possível em todas as formas. Então, esse gráfico aqui em porcentagem, né? A gente vê que, como eu falei, até os oito anos aí, a gente tem grande porcentagem dos pretendentes que aceitam adotar no Brasil, né? A percentual de deficiência e deficiências ainda é uma questão complicada na adoção no Brasil. Infelizmente, a maioria dos pretendentes não aceitam crianças com deficiências e, sobre esse ponto, a gente tem uma questão importante também que a gente precisa pensar como melhorar, que é as crianças, principalmente das deficiências intelectuais, muitas vezes o sistema de saúde não quer fechar diagnósticos, principalmente de gravidade, de deficiências, de perspectivas e faz sentido até porque, muitas vezes, tem muito a ver com os estímulos que são dados à criança, mas isso dificulta muito também na hora da adoção, porque quando você não consegue dar uma perspectiva fechada para o pretendente, é muito mais difícil ele aceitar aquela criança. Então, quando você tem campos muito abertos para adoção, por exemplo, aceita crianças com deficiência sim ou não, o pretendente fica muito, fica assustado, tipo, o que viria, né? Que deficiência seria essa? Uma deficiência física pode ser, é uma deficiência visual, mas pode ser uma criança tetraplética, paraplética, que são completamente diferentes. diferentes. Então, é algo a se pensar para o futuro, né? Como a gente consegue fazer com que a gente consiga a adoção dessas crianças que têm ainda deficiências e que a gente ainda tem dificuldade de adoção no sistema? Né? E o grupo de irmãos também, é outro problema grande, é outra questão que a gente precisa pensar para o futuro da adoção do Brasil, né? Quando a gente tem apenas um irmão e a idade, lógico, que influencia, mas a possibilidade de adoção dela é de mais de 60%, quando ela está disponível para adoção sozinha. Se ela está disponível para adoção com mais um irmão, diminui para 30%. Com três ou quatro irmãos, ela diminui para até menos de 1%, a chance de ser adotada em conjunto com seus irmãos. E a gente sabe que a manutenção dos vínculos familiares, muitas vezes, é importante, né? E aí, como fazer com que esses vínculos sejam mantidos, mas que essa criança não fique acolhida mais tempo do que o necessário. A gente tem algumas varas que têm trabalhado, por exemplo, em adoções conjuntas, famílias que moram na mesma cidade, famílias que se comprometem a manter o vínculo entre os irmãos. Isso aconteceu muitas vezes, por exemplo, em adoções internacionais. Às vezes, as adoções internacionais, os pretendentes aceitam a adoção de mais crianças, mas a gente ainda tem muitas pessoas que não aceitam a adoção internacional do Brasil. Então, são desafios para o futuro, né? A gente traz os dados do passado e a gente tem que pensar no futuro também. As crianças com deficiência, grupos de irmãos, como a gente vai trabalhar para essas crianças mais velhas, para esses grupos conseguirem serem adotados no Brasil, né? E a idade, né? Eu falei da deficiência, falei do grupo de irmãos e, de novo, a idade. A idade, ela influencia, é uma dos maiores critérios de influência, né? A gente sabe que a gente vê não só na adoção, como no acolhimento também. Quanto mais velha a criança, em regra, mais tempo ela vai ficar acolhida. Então, uma criança de 12 anos que entrou no acolhimento é grande a chance dela, eu não vou dizer porcentagem porque, né? Não estou com ela aqui, mas é grande a chance dela de ficar no acolhimento até os 18 anos. Então, você vê que os acolhidos há mais de 3 anos no Brasil, eles são a maioria ali acima dos 12 anos. Você vê que é bem, é a quarta pirâmide aqui embaixo, né? Acolhidos há mais de 3 anos é bem característica. As crianças mais velhas, em regra, ficam acolhidas menos tempo, né? As crianças mais novas, desculpa, as mais velhas ficam acolhidas mais tempo e as mais novas ficam acolhidas por menos tempo. Então, a gente, infelizmente, tem que pensar nisso, assim, como a gente conseguir, então, se não for possível a adoção, vamos trabalhar o que vai acontecer com esse jovem quando ele atingir os 18 anos e ter que sair da instituição de acolhimento, né? A gente tem trabalhado para a sua emancipação, a gente tem trabalhado para ele conseguir um emprego, para ele ter uma profissão. Temos casas repúblicas disponíveis, isso é algo também problemático no Brasil, a gente quase não tem casa república disponível no Brasil, né? Então, a gente realmente precisa trabalhar. E, às vezes, as pessoas falam, ah, Isabelle, mas é porque as crianças estão ficando muito tempo acolhidas e é por isso que elas ficam até os 18. E aí eu fiz um levantamento, não está nem no gráfico, fiz agora de manhã para a gente, eu fiz o levantamento de todos os acolhimentos que aconteceram de 2020 até hoje, né? Foram mais 65 mil crianças que passaram por acolhimento. A gente fala que a gente tem 29 mil acolhidos, mas não são os mesmos 29 mil, né? Todo dia entra e sai criança. Então, passaram 65 mil crianças pelo acolhimento de 2020 até 2 de fevereiro de 2022, né? Um pouquinho mais de dois anos. Dessas 65 mil crianças, a idade média delas era de 8 anos e meio, na data do início do acolhimento, não era a data de hoje. Então, pensa, a média de acolhimento, as crianças já são mais velhas do que a idade que os pretendentes desejam adotar. Então, o que a gente vai fazer com essas crianças se a gente não consegue uma reintegração? Elas vão ficar na instituição até os 18 anos, a gente consegue ampliar o perfil da adoção no Brasil. E aí eu também fiz o mesmo cálculo das crianças no momento, das crianças que conseguiram a adoção, que entraram em processo de adoção, também nesse mesmo período, de 2020. Desculpa, não lembro de qual. Esse dado foi foram 8.250 crianças, né? Que entraram em processo de adoção a partir de 2020. Então, algumas já concluíram, como eu falei, foram mais ou menos 3 mil em 2019, 3 mil em 2020, mais ou menos isso em 2021 também, e algumas ainda estão em processo. E eu peguei a data, a idade de nascimento que elas tinham no início do processo de adoção em média. Ou seja, quando ela entrou para a família, quando a família aceitou pegar ela, qual a idade média dela? 4 anos e meio. Então, você vê que a conta não fecha, porque as minhas crianças acolhidas têm em média 8 anos e meio, mas as crianças que os pretendentes aceitam adotar pelo sistema têm em média 4 anos e meio. Então, a gente tem um universo de crianças que estão acolhidas, que às vezes estão disponíveis para adoção, mas que não conseguem ser adotadas. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem que pensar a partir de agora na adoção no Brasil. E aqui eu trouxe as em processo de adoção, eu falei dessas 8 mil, essas 8 mil trazem as que já foram adotadas, as que estão em processo, essas aqui são as penas que ainda estão em processo, então a gente vê, como eu falei, começa a crescer o número de crianças acima ali de 9 anos até 12 anos, mas a partir dos 12, gente, é muito, muito difícil a gente conseguir adoção no Brasil. Deficiências também, a gente tem pouquíssimas, vê, a gente tem 1.800 crianças em processo de adoção no Brasil, dessas eu vou botar aí que 170 têm algum tipo de deficiência. Então, é o segundo desafio. E essas aqui, esse dado também de agora, eu tirei hoje de manhã, das que estão disponíveis, essas aqui estão em processo de adoção, essas vinculadas são as que a gente chama que encontraram alguém no sistema, ainda estão no acolhimento, ainda estão morando na instituição, porque é um processo de conhecer as famílias, mas que encontraram no sistema. Então, a gente vê que existe possibilidade para crianças mais velhas? Existe, não é que a gente, não é, eu preciso trazer uma certa esperança, a gente teve ali, 236 crianças de 12 a 15 e 91 a partir dos 15 anos. Mas a grande maioria ainda é ali, até os 6 anos, até os 9 anos que a gente tem conseguido encontrar no sistema pretendentes. E das que não encontram pretendentes no sistema, essas aqui são 2 mil crianças que, apesar do sistema à noite fazer automaticamente, eu nem falei disso, mas o sistema todas as noites, o que ele faz? Eu tenho, as minhas crianças que estão acolhidas, das crianças que estão acolhidas, eu tenho uma parcela delas que pode ir para a adoção, não são todas, como eu falei, tem a reintegração, tem todo o trabalho. Das que podem ir para a adoção, o sistema vai procurar toda a noite para ver, olha, das pessoas que querem adotar, das mais de 30 mil pessoas que querem adotar no Brasil, quais delas, elas aceitam essas minhas 2 mil crianças e eu vou procurar todas as 30 mil, e eu vou procurando uma por uma, e mesmo assim, com 32 mil pessoas querendo adotar no Brasil, existem 2.110 crianças que não encontraram alguém que aceita adotá-los no sistema, né, o que fazer com essas 2 mil crianças, né, que são, de novo, aquele perfil, deficiências, crianças mais velhas, adolescentes, grupos de irmãos, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, né, existem algumas possibilidades, né, a gente sabe das campanhas de entrega voluntária, desculpa, das campanhas de busca ativa, que as varas começam a mostrar mais essas crianças e das possibilidades dessas adoções, mas, ainda assim, é pouco, as buscas ativas ainda não atingiram, essas 2 mil crianças, eu tenho esse número, nesse número, mais ou menos, de 2 mil crianças há mais de um ano, o que a gente vê, a gente vê que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu superar alguns mitos sobre a adoção no Brasil, finalizando já, a gente também trouxe no nosso plano alguns dados sobre a adoção em 28 personas, eles ainda são mais preliminares, como eu falei, os dados de adoção em 28 personas, eles só começaram a existir no sistema a partir de 2020, então, a gente só trouxe dados de 2019 e de 2020, a gente vê que está crescendo, esse número, ele provavelmente está crescendo por maior registro, mas a gente ainda acredita que tem subnotificação de adoções em 28 personas no Brasil, a gente acha que, com certeza, tem mais adoções do que essas acontecendo, é um dos nossos desafios aqui no CNJ, como conseguir que todas as adoções em 28 personas estejam registradas no sistema, para a gente ter um panorama mais robusto da adoção, e também sobre a entrega voluntária, também é um dado novo que a gente tem no SNA e que a gente gostaria de trabalhar com ele no futuro, como fazer com que as campanhas de adoção de entrega voluntária, essas mulheres realmente sejam acompanhadas, ouvidas e que essas crianças sejam entregas através do sistema nacional de adoção, não haja adoções irregulares, mas o Brasil de bebês e isso com certeza passa pelas entregas voluntárias, que são, acho que, os novos desafios da adoção no Brasil. Vou voltar a palavra para a Ivânia para ela falar sobre as considerações finais. Ivânia. Então, a gente pôde ver, então, como o SNA realmente responde a muitas ações demandadas pelo Plano Nacional de Convenção para o Mulher Comunitário e esse processo de atualização realmente é uma grande oportunidade de aprimoramento, a gente avançou muito, mas sabe que muitas coisas precisam ser feitas ainda, mas ele é fundamental para poder ter essa visibilidade, essa transparência, essa referência para subsidiar as ações políticas, como a Isabelle falou, sem dados, como que a gente faz gestão de políticas públicas, então, foi um salto muito importante e que precisa ser reforçado, mantido e ampliado, a gente, por exemplo, precisava de clones da Isabelle, porque é muito trabalho e a gente não sabe como ela dá conta, até porque as equipes são muito pequenas também, mas eu acho que o estudo comprova isso, que ele é um dos principais avanços desde a construção do plano pela atuação do CNJ. Então, assim, no próximo, a gente também começou a realizar um compilado das recomendações, né? Tem outras ações, a gente precisaria de muito tempo, por exemplo, outras contribuições importantes do CNJ e que são, é difícil ter uma questão linear, né? São derivações indiretas, por exemplo, ao se criar as coordenadorias da infância e juventude, se melhorou as equipes psicossociais e elas criaram programas, então, nós temos várias iniciativas locais de programas de entrega protegida para adoção, que atende melhor a genitura, como foi previsto na lei, que estava, né, já disposto no plano, foi referendado na lei, referendado não, determinado na lei de 2010, aprimorado pela lei de 2017, e que não teria sido colocado em prática se as equipes das varas da infância não criassem programas e protocolos específicos, e muito também integrados com serviços de acolhimento, suas, e é o resto restante da rede. Por exemplo, atualização dos cadastros, isso é um desafio, e para a gente ver como é o CNJ também com os dados, sempre está subsidiando novas mudanças legislativas que às vezes são propostas e que não estão coerentes com o princípio do superior interesse da criança, então a gente também busca, por exemplo, essa questão do cadastro, porque eu falei isso, porque tem um projeto de lei agora que nem menciona o Sistema Nacional de Adução e Acolhimento, que fala como se ainda estivéssemos na época dos cadastros anteriores ao sistema, então essa manutenção que estava prevista no plano, ela é feita por essas criações do CNJ, com os cadastros do SNA, e isso ainda precisa até ser mais divulgado que os outros poderes, inclusive, que estão tomando ações nesse sentido sem estarem totalmente atualizados, então a gente tem um diálogo constante. No próximo, por exemplo, os programas de preparação para a adoção também, foram outros avanços e que têm sido demandados para o CNJ, da gente parametrizar as preparações para a adoção, a pandemia fez-se demandar muito a criação inclusive de processos online de preparação para a adoção. Projetos do CNJ, por exemplo, de premiação têm reforçado boas práticas que podem ser nacionalizadas, então a gente inclusive está com uma parceria em construção com a Secretaria Nacional da Família para trabalhar junto com a Fiesp no fortalecimento de campanhas de entrega legal para a adoção, que a gente precisa inclusive fomentar a integração das boas práticas locais para nacionalizar e contar com apoio de divulgação de outros atores, então ações do CNJ como o Pacto da Primeira Infância que cria uma rede pode favorecer que isso chegue à sociedade como um todo, que a gente vê que isso é o grande desafio. Conscientização da sociedade, também o CNJ tem um papel importante, não foi, aí para as recomendações, não deu tempo da gente colocar todas as ações, eu vou passar para as recomendações, que são várias, a gente elencou 20, inclusive eu queria agradecer especialmente a doutora Iracy lá do Tribunal de Justiça de Sergipe, a doutora Cate que ajudaram, mas isso é uma deliberação que ainda está para ser realmente amadurecida no próprio conceito de avaliação, não são todas que a gente já elencou que estão completas, a gente está sempre vendo outras necessidades de recomendação, mas eu queria recomendar, aliás, registrar algumas específicas aqui, que é a 11, por exemplo, pode passar, por favor, Zabé, a 11, que é muito importante, a inclusão do monitoramento do número de crianças devolvidas por pais adotantes, então a gente pensa, por exemplo, na possibilidade de essa sugestão do SNA incluir isso, uma possibilidade de monitorar o número de devoluções e que isso, inclusive, favoreça a responsabilização dos adotantes, porque a gente sabe que tem que respeitar, mas a gente tem que prevenir a reivetimização das crianças que o objetivo maior do sistema é que elas sejam protegidas e não que corram esse risco, né, de reivetimização pelo reabandono dentro de uma adoção. E isso também, para a gente, é uma questão de violência institucional, então a gente quer fortalecer nossa competência de conseguir essa proteção de prevenção das devoluções. Por exemplo, fazer uma ação nacional para as audiências concentradas que garantam o cumprimento dos prazos relativos à gestão de poder familiar, adoção, estado de convivência, como já existe em outras áreas de violência doméstica familiar. Maiores estudos sobre o enfrentamento das adoções intuito persônio, para fortalecer o respeito dos procedimentos da adoção legal, inclusive o respeito às pessoas que se habilitam e respeitam a ordem de aguardar a adoção, né, e para isso a gente também participa do CNJ de um GT de adoção segura, que é coordenado pelo Ministério da Mulher e da Família de Direitos Humanos, com algumas possibilidades de integração até com o sistema de declaração de nascido vivo, porque a gente precisa melhorar essa capacidade estrutural de prevenção das adoções intuito persônio, que não respeita os critérios que têm a ver com o direito central da criança. Tem uma ação muito importante na DES também, que é a gente investir na capacitação dos profissionais do sistema de justiça, do judiciário, de segunda instância, né, em relação a tudo que o Sistema Nacional de Adoção agregou, porque às vezes a gente observa incongruências entre as decisões dos juízes de primeira instância e os de segunda instância, e temos tido muitos questionamentos sobre a segurança jurídica dos processos de adoção, que então a gente tem essa meta também, essa busca de gerar essa maior congruência entre as instâncias do judiciário. Essa questão que a Isabela trouxe bem, né, a gente analisar o que que faz realmente o tempo da criança aumentar ou diminuir no acolhimento, considerar uma condição de analisar a data de entrada da criança no serviço de acolhimento, o tempo de duração de reintegração familiar, então favorecer ainda outras ferramentas que ajudem a gente a ter mais clareza desses procedimentos, desses tempos, para conseguir cumprir, porque ainda é um desafio cumprir os prazos, e um desafio muito grande que todos sempre relembram também de instrumentalizar as equipes com mais capacitações, metodologias, então a gente está muito falando em parametrizar metodologias, né, que o CNJ pode ter essa competência, sempre articulado com boas práticas que já existem, construindo junto isso, fomentar parcerias e garantir os equipamentos necessários, o número de varas suficientes, o número de juízes, as varas especializadas, e a gente tem limitações como o teto orçamentário, que algumas não conseguem ser criadas por isso, então a gente precisaria ampliar essa discussão com a área orçamentária para que as varas da infância realmente sejam capazes, né, proporcionais à demanda existente. Bom, então, aprimorar todos os sistemas de monitoramento, né, de construção coletiva, garantir que as leis sejam implementadas, poderia resumir assim, eu acho que como o tempo passou a gente pode continuar essa discussão no debate. Obrigada. Muito obrigada, Ivane, Isabel, pela realização e apresentação desse discurso, né, a gente sabe da dedicação do Conselho Nacional de Justiça e, portanto, de vocês, a temática do acolhimento e da adoção, e também a participação de vocês no processo de avaliação do Plano Nacional de Companhia Familiar e Comunitária, que é uma participação, assim, extremamente fundamental para que a gente consiga aperfeiçoar o plano de forma a alcançar todos esses desafios que nós temos aí pela frente. Avançamos muito e sempre vamos dizer sim, avançamos muito, mas ainda temos muito a avançar, né? Esse levantamento com certeza representou um robusto conjunto de dados que favorecerá para além da atualização do plano, mas eu penso que, sobretudo, para ampliar o entendimento sobre o cenário do acolhimento de crianças e adolescentes e da adoção pelo legislativo, pela gestão pública e, por fim, e não menos importante, para a utilização de estudiosos sobre a adoção no Brasil. Então, é um estudo extremamente importante porque é um registro sistemático de todo esse cenário, de toda essa trajetória da adoção no Brasil. Muito obrigada, Ivana e Isabela, pelo excelente trabalho que vocês executaram. Antes de iniciarmos o próximo bloco, informamos aos espectadores que o material relacionado à live ficará disponível na descrição do vídeo. Então, desse modo, basta acessar o canal da Rede SUS, procure a live, na descrição tem os links com os materiais. passaremos agora, nesse momento, a ouvir os debatedores que farão suas considerações sobre os resultados apresentados. Nós iniciaremos esse bloco, então, e eu já convido para iniciar a fala a conselheira Ieda Castro, representante do Conselho Nacional da Espeito Social e do Cogemas. Está com a fala, conselheira? Olá, pessoal. É uma satisfação estar com esse grupo aqui tão especializado, tão... Olha, esse tema é importantíssimo. Eu estou aqui, eu vou falar primeiro, deixa eu me permitir fazer uma audiodescrição. Eu sou Ieda Castro, sou uma mulher que é uma estatura baixa, tenho cabelos grisalhos, estou usando um vermelho, uma blusa vermelha, óculos de grau e ao fundo da minha fala tem uma parede com um quadro, com a foto do prefeito. Eu estou no meu ambiente de trabalho, eu sou secretária principal do Trabalho e Assistência Social do município de Aquiraz e estou aqui representando o Congemas, que tem assento no Conselho Nacional de Assistência Social. Então, falar desse lugar de gestora municipal é muito importante porque a gente tem a vivência da prática das dificuldades que são a vida de crianças acolhidas e desse nosso processo de adoção. Então, eu quero aqui enaltecer o trabalho, o achado, esse estado da arte que o relatório traz sobre esses avanços em relação em relação à adoção e quero destacar aqui alguns pontos que eu entendo que são bastante relevantes para nós que estamos no controle social das políticas de assistência social. Eu senti falta, não sei se isso é pertinente, mas eu gostaria de propor para vocês que como que a gente poderia qualificar a informação das motivações do acolhimento. O que a gente tem percebido é que muitas das situações elas são extremamente equivocadas, levando um desperdício de tempo da vida de muitas crianças, porque há uma violação chamada negligência que ela é pouco explorada, então, não há uma qualificação do que é a negligência. Então, nós temos situações de crianças acolhidas que estão mais relacionadas a transtorno mental dos pais ou a dependência química dos pais ou a extrema pobreza. Então, isso persiste e isso dificulta muito esses nossos processos. E também no Conselho Nacional de Assistência, uma das deliberações da Conferência Nacional foi nós criarmos algum indicador que aponte se essa motivação extrema pobreza está sendo um elemento muito forte, definidor de acolhimento nos municípios. Os dados empíricos nos dizem que há sim um uso frequente da condição de moradia precária utilizado como negligência. E um ponto que eu também acho super interessante das recomendações é essa tempestividade entre a busca de reintegração familiar e a decisão da inserção do cadastro de adoção. Então, há uma lacuna de tempo que a gente tem crianças que chegam recém-nascidos entregues por entrega voluntária, ficam no acolhimento e estão há dois anos esperando uma definição porque dentro do processo judicial há uma necessidade do depoimento da mãe, de um novo depoimento e às vezes tem dificuldade de localizar essa mãe. Também acho muito importante reiterar a insercionalidade da adoção, acho que isso é interessante, o fortalecimento da rede de proteção às famílias e aí eu chamo atenção para a necessidade de mais audiências concentradas, a gente tem dialogado um pouco nas redes, talvez o juizado possa, adotando essa prática com mais frequência nos forçar a integrar mais, a estar mais juntos, avançamos pouco na modalidade família acolhedora, então isso seria uma outra alternativa, assim como república para egressos, há muito pouco desse serviço, dessa modalidade e essa ideia de capacitação e de alinhamento do sistema de justiça em comarcas que têm uma vara única, então a gente não tem especialistas de criança e adolescente juizado especializado na grande maioria dos municípios de pequeno porte e de até médio porte, então são varas únicas e que muitas vezes o próprio juiz precisa de maior instrumentalidade com a sua equipe para que a gente consiga avançar. no mais eu diria que esse estudo que vocês estão apresentando agora eles reforçam a ideia de que o plano nacional de convivência ele é atual, ele é necessário, o que nós precisamos é identificar esses entraves para continuar avançando. Parabéns, nossos cumprimentos a cada um de vocês que se debruçaram sobre esse estudo. Muito obrigada conselheira Ieda, obrigada pelas suas provocações, pela sua sensibilidade de trazer uma discussão sobre a conceituação de negligência, sobre a pobreza, sobre a motivação, o próprio acolhimento que a gente, desde lá no início do plano em 2006, a partir da pesquisa do IPEC, já nos indicava que a grande motivação era a pobreza, era a situação econômica, era a função de vida das famílias que levava à negligência, então, importantíssima essa provocação e com certeza vai contribuir demais com essa discussão de hoje. Muito obrigada, eu já aproveito e passo a palavra para a conselheira Deise César Franco Bernat, minha amiga da Associação de Pesquisadores e Formadores da Área de Crianças e Adolescentes do NECA, está hoje aqui representando doutor Nanda. Até com você, Deise. Bom dia, muito obrigada por essa possibilidade de estar aqui com vocês, minha, meu, todos os colegas da mesa na figura do doutor Richard que fazerem revê-lo, a querida Ivânia e cumprimentá-los pela qualidade do estudo realizado, do levantamento histórico, a gente, com o passar do tempo, vai fazendo parte dessa história, né? Então, eu vou me descrever, eu sou Deise, eu sou psicóloga, sou baixinha, meio gordinha, clarinha, de óculos com grau, meu cabelo está mais branco do que loiro nesse momento, que não deu para retocar, estou vestindo uma musa branca com uma estampa verde e laranja, eu estou sorrindo, eu estou contente por estar aqui e cumprimento a todos que estão acompanhando este momento. Foi muito alviçareiro a gente poder recordar com vocês toda a trajetória legislativa e toda a trajetória prática para chegarmos à compreensão de que a criança que é colocada em adoção é um sujeito de direitos, né? E que a adoção é uma medida excepcional, extraordinária e complexa e que para que ela possa ser realizada focada, centrada no superior interesse da criança, nós temos que, além de colocar a lei em prática, nós precisamos, de fato, lidar com as questões culturais que estão implicadas nos nossos meios de comunicação, que estão no seio das famílias e que estão também, obviamente, nos operadores do direito, né? Eu acho que a Ieda tocou um ponto fundamental que é a gente valorizar e muito as equipes interprofissionais das varas da infância e da juventude e a ampliação das varas especializadas na área da infância. Sem isso, a operacionalização da lei, ela fica muito dificultada, até porque a maioria dos municípios brasileiros são municípios de pequeno porte e de médio porte, né? Então, nós temos que pensar no conjunto do sistema de proteção de crianças e adolescentes, ou seja, no sistema de garantia de direitos, onde o sistema de justiça faz parte e integra. Eu fiz parte da coordenadoria da infância e da juventude em São Paulo, da implementação dessa coordenadoria, e pude vivenciar a visita aos municípios para nós levarmos a ideia das audiências concentradas. E pude vivenciar o quanto é complexo e o quanto é importante mudar o lugar do diálogo, colocar uma possibilidade mais horizontalizada de relação entre o sistema de justiça e o sistema protetivo. As audiências concentradas, eu fiz o primeiro estudo sobre o efeito das audiências concentradas na vida das crianças que estavam acolhidas naquele período em que eu estava ali como assessora na coordenadoria da Influência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E nós pudemos perceber que as audiências concentradas tinham permitido a compreensão, primeiro, do plano individual de atendimento, o quanto é importante que toda criança tenha a sua singularidade reconhecida e a sua possibilidade de participação. Ou seja, o quanto o plano individual de atendimento que é elaborado pelo serviço de acolhimento com a rede de atendimento, ele precisa incluir a equipe da Vara da Infância e Juventude porque é no plano individual de atendimento que você pode verificar a possibilidade de reintegração familiar e também rever a motivação do acolhimento. E, Eda, as últimas pesquisas realizadas, inclusive uma pesquisa que foi realizada pelo NECA para subsidiar, para auxiliar nesse processo de avaliação do plano nacional, nós fizemos um levantamento nacional em todo o serviço de acolhimento e conseguimos atingir mais de 45% do serviço de acolhimento do país e pudemos verificar que mesmo na situação de pandemia pela Covid-19 que se recomendava o não acolhimento de crianças e adolescentes, ocorreram acolhimentos, mais de 819 novos acolhimentos e foram todos motivados prioritariamente pelo genérico motivo negligência. A negligência parece ser um termo guarda-chuva que está abrigando, na verdade, motivos relacionados à pobreza e à ausência de políticas públicas, mas também uma ação extremamente preconceituosa de quem tem a possibilidade de acolher, que ainda é, em grande parte, os conselhos tutelados. O Poder Judiciário, embora a Lei de 2010 tenha estabelecido que o processo deve acontecer a partir da Justiça da Infância e da Juventude, nós continuamos tendo um predomínio de acolhimentos realizados pelos conselheiros tutelares, muitas vezes sem se basear em nenhum estudo técnico. Então, o que nós estamos observando no estudo apresentado é que existem brechas, existem fendas importantes para a gente olhar juntos. Eu diria que uma delas é exatamente a excepcionalidade do acolhimento. A outra é a possibilidade de outras medidas protetivas seriam utilizadas antes do acolhimento a partir de uma rede mais estruturada e mais articulada. E acredito que as audiências concentradas têm contribuído para a organização dessa rede. Então, é muito importante a diminuição da periodicidade de três em três meses trouxe a necessidade da revisão mais rápida dos processos com uma preocupação muito grande com o tempo. porém existe um risco nisso que as equipes do serviço de acolhimento ficarem muito centradas e focadas em prestar contas ao poder judiciário e se ocuparem muito pouco dos projetos de atendimento interno das famílias e das crianças. Então, eu acho que existe um outro ponto muito importante que a gente distinguir de fazer a complementariedade entre o que é o serviço de acolhimento atender a família para manter vínculos e o que é o serviço do PAEF do CREAS para manter esta família acompanhada na sua reorganização. Então, dentro de todos os avanços que foram apresentados, eu diria que o registro das adoções mal-sucedidas evitando o uso da palavra devolução porque a criança não é um objeto a ser experimentado e devolvido. A criança é um ser, é uma pessoa com direitos e quando ela vai para uma adoção que é uma medida de proteção excepcional, ela precisa ser acolhida nesta dimensão e para ela ser acolhida nesta dimensão nós precisamos não só aparelhar o sistema nacional de adoção para o registro das adoções não-sucedidas mas também para o momento em que essa adoção é, em que essa entre aspas devolução é revisada. Nós vimos e esse dado é muito relevante que as crianças entram em média no serviço de acolhimento com oito anos e meio. Então, se a gente fizer um cruzamento em motivo de acolhimento e a idade em que a criança está sendo acolhida muito provavelmente nós vamos nos respaldar com a ausência ou ineficácia de muitas políticas públicas entre elas a educação. Então, me parece que o fato da criança já entrar com oito anos e meio no serviço de acolhimento é um indicador muito importante para o aperfeiçoamento da preparação dos interessados em adotar mas também da preparação da criança ou adolescente para essa adoção. E essa preparação ter clareza de que ela vai ser uma complementariedade entre a equipe interprofissional das varas da infância de virtude e a equipe interprofissional do serviço de acolhimento com quem a criança está vigendo com quem ela criou vínculos de afetividade e pertencimento e isso fazer parte do pós-adoção ou seja faz parte da história da criança ter passado pelo sistema protetivo e isso não pode ser retirado da sua vida como uma mácula pelo contrário exatamente para a gente ter uma adoção qualificada é importante que se valorize os vínculos afetivos que a criança construiu ao longo da sua vida e portanto não cortar de uma maneira abrupta toda e qualquer relação com quem foi responsável pelo seu cuidado e pelos seus coetâneos seus amigos criados na permanência do serviço de acolhimento acho também que a gente não pode demonizar o serviço de acolhimento nós de alguma maneira vamos colocando em cima do serviço de acolhimento uma 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 fecha de que ele é muito vamos dizer assim prejudicial ao pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes então nós teríamos talvez pensar numa outra via que é pensar primeiro que nós temos que ter uma variedade de medidas alternativas de cuidado nós precisaríamos ter por exemplo o acolhimento conjunto mãe-criança para evitar a separação e preparar acompanhar o desenvolvimento da maternagem da qualidade do cuidado muitas vezes a mãe para alcançar a autonomia pensando nos modelos e desenhos familiares e nós temos aí as famílias monoparentais femininas em grande extensão por ser um país machista que desconsidera a responsabilidade paterna nós não temos ainda uma uma cultura de buscar a responsabilidade da figura paterna em relação à criança ainda concentramos tudo isso na mulher na mãe tanto na hora de retirar o poder familiar como na hora da reintegração familiar então o investimento na reintegração familiar antes da adoção pressupõe uma rede articulada mas pressupõe também serviços públicos qualificados e disponíveis ao povo e à população então se nós fizermos um cruzamento mais efetivo entre motivos de acolhimento e duração do trabalho para reintegração familiar eu acho importante que o sistema nacional de adoção e acolhimento não fique preso apenas ao prazo mas a qualidade do trabalho que pode ser estabelecido para reintegração familiar então teríamos que ter aí um campo para verificar essa família está sendo acompanhada pelo CREAS essa família está tendo flexibilidade para poder encontrar seus filhos ela tem condição de chegar até lá como essa família se relaciona com a criança quando está lá envergonhada achando que as condições que o serviço de acolhimento oferece sempre serão melhores do que a sua condição de vida e que por isso ela abre mão do seu filho não porque não o ama mas porque não pode dar a ele a prioridade que ele tem nos serviços a partir do momento que é acolhido são questões nodais de um país que ainda mantém uma desigualdade social e estrutural eu também queria dizer que um dado que me chama a atenção que é a questão da destituição do poder familiar eu queria chamar a atenção para o registro da história da entrega do filho e adoção a importância desse registro porque é um direito dessa criança revisitar a sua história a partir dos relatórios que documentam a sua trajetória tanto na entrega para o serviço de acolhimento quanto na entrega para a adoção quanto na reintegração familiar quanto na entrada numa família adotiva então eu queria com isso dizer mais uma vez da importância da escuta da família com com o devido respeito e sem preconceito para poder trazer as informações subjetivas que essa criança mais tarde vai precisar da mesma forma informar essa pessoa sobre as implicações da decisão da retirada do poder familiar muitas vezes pouco compreendido né e isso não só para a família mas também para a criança o que significa para a criança deixar de fazer parte a sua família de origem e ficar à disposição de uma nova família como trabalhar isso antes mesmo dela ser inserida no processo adotivo porque como nós vimos a grande maioria das crianças vai permanecer até a maioridade no serviço de acolhimento nós ainda temos que mudar o sentido da adoção no Brasil e isso é um processo histórico de mudar o lugar da criança na sociedade ela deixar de ser vista como um objeto de pertencimento ao adulto ao Estado para ela ser um sujeito de direitos que tem todos os direitos da pessoa adulta mas tem direitos especiais em função da sua fase peculiar de desenvolvimento eu acho que os avanços que o Conselho Nacional de Justiça fez são infindáveis e eles precisam ser realmente mais conhecidos até para que a Justiça da Infância e da Juventude tenha orçamento dentro do Poder Judiciário que a criança seja prioridade também no Poder Judiciário e que o Dr. Richard talvez vá lembrar disso quando nós estávamos na coordenadoria e nós descobrimos que não havia um tostão para a Justiça da Infância e Juventude no orçamento de um determinado ano e que nós fizemos um esforço extraordinário conseguimos colocar a incluir a rubrica para que a partir de então nós tivéssemos um orçamento então dentro do próprio Poder Judiciário a criança precisa se tornar prioridade e para se tornar prioridade isso passa pela possibilidade dos juízes da Infância e Juventude terem uma equipe interprofissional de confiança preparada capacitada bem informada disponível e juízes que possam ser ouvidos na sua trajetória tornando-se especialistas na área que é muito complexo não vamos esquecer que a criança que se torna um adolescente no serviço de acolhimento quando chega aos 18 anos muitas vezes vai para as ruas muitas vezes volta para a família da qual ela foi retirada com decisão do poder familiar e poucas delas conseguem ter um bom destino então além de ter repúblicas nós temos que ter uma outra mentalidade do cuidado com a criança no serviço de acolhimento seja ele institucional ou familiar que é pensar a autonomia como um processo educativo a autonomia não se dá apenas através do trabalho da inserção no trabalho da profissionalização se dá a partir da impulcação da sua importância como sujeito e isso se dá numa educação contínua então mesmo aquela criança que vai retornar à família de origem ela precisa voltar diferente porque ela também é um sujeito ativo que pode mudar a dinâmica da sua família e que sai da sua comunidade então nós não podemos esquecer que investir na família e investir na criança são processos que acontecem em todos os eixos do plano nacional e que o eixo da adoção vem complementar os dois eixos anteriores então sem prevenir o rompimento de vínculos sem qualificar a rede de serviços e ampliar as alternativas de privado nós não teremos uma adoção melhor então nós precisamos fazer o conjunto das mudanças e comemorar o conjunto das conquistas históricas realizadas então se a adoção no passado visava o adulto adotante hoje ela avisa a criança mas isso é alguma coisa que nós temos que mudar todos os dias e nós mesmos também gente eu acho que essa é a minha contribuição eu não sabia muito bem qual era o meu tempo não quero avançar no tempo do próximo eu quero agradecer muito essa possibilidade de ficar disponível para qualquer questionamento pergunta ou comentário posterior obrigado Reise muito obrigado pelas suas palavras sempre sensíveis que traz a importância do olhar para essa criança e para esse adolescente como um sujeito de direitos e não como eu costumo falar um pacotinho mas sim um sujeito de direitos que precisa ter respeitado os seus sentimentos a sua capacidade a sua fase de desenvolvimento o seu olhar sobre o que a situação em que ele mesmo vive a importância de olhar para essa criança como sujeito pensante como sujeito que tem sentimentos e também as suas palavras a sua sensibilidade de psicóloga de atuante na área da criança adolescente mas são palavras sensíveis quanto extremamente assertivas elas refletiram os dados apresentados no que tange os desafios que teremos que enfrentar no processo de atualização do plano nacional de convivência comunitária e a gente o tempo todo vai ter que trazer essas palavras assertivas para esse processo de atualização e quero também aproveitar e agradecer em seu nome pela sua pessoa o imenso esforço empreendido pelo movimento nacional para a convivência comunitária nesse processo de avaliação e que vai empreender no processo de atualização do plano então muito obrigada a gente está sempre junto nessa temática da convivência familiar e comunitária que é uma temática que afeta todos que estamos aqui presentes nessa live porque nós amamos de verdade essa temática e lutamos pela convivência familiar e comunitária muito obrigada ouviu Deise eu agora e aí antes de passar a palavra também gostaria de agradecer pela participação dos dois conselhos do Conando e do CNAS pela instituição do plano lá em 2006 pela continuidade de implementação de políticas que vem fortalecendo as ações do plano durante esse longo caminhar até hoje então eu agradeço muito a participação dos conselhos e digo da importância dos conselheiros do Conando e do Conselho Nacional do Instituto Social na atualização desse plano para que a gente consiga juntos realmente fortalecer cada vez mais essas políticas de convivência muito obrigada a vocês por participarem com a gente nessa live também eu passo agora a palavra para o Rodrigo Gastalio Moreira diretor-gerente do projeto de projeto de projeto gerente de projeto do gabinete da Secretaria Nacional da Família do Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos meu colega de trabalho e eu tenho o prazer enorme de passar a palavra muito bom dia a todos eu que agradeço Denise agradeço especialmente a SNAS o convite aos colegas queridos aqui Ivane Isabelle Richard Hilda senhora Deise que alegria ouvi-la parabéns muito bom eu queria primeiro fazer esse registro impressionante histórico do momento que a gente está vivendo esse plano nacional de avaliação ele levou um tempo muito grande parabéns Ana Angélica Juliana na equipe as pessoas precisam saber que esse processo é exaustivo de escutar a sociedade civil durante esse processo todo escutar as ONGs os especialistas os grupos de apoio à adoção esse processo foi muito maduro nós estamos aqui atingindo um processo desde 2006 que não havia essa avaliação é um registro histórico é um avanço foi o que foi falado pela senhora desde aqui quantos avanços o cadastro do SNA é tudo muito recente a gente precisa destacar que a gente conseguiu em curto tempo neste governo algo que é histórico a Ivane colocou uma palavra importantíssima aprimoramento esse processo de aprimoramento contínuo vai ser o nosso grande lema o que a Secretaria Nacional da Família tem como lema família para todos família para todos é um sonho qual é o nosso desejo fortalecer vínculos familiares a senhora desde a senhora utilizou isso essa é a palavra chave a exceção da adoção a exceção do acolhimento fortalecer os vínculos familiares fortalecer essas famílias que estão em ruptura a pandemia esgarçou as relações familiares a gente tem que tratar e prevenir que se esgarçem mais ainda é fortalecer a família para prevenir esse número de crianças abandonadas a saúde mental que faz isso eu fiz algumas anotações do que foi falado aqui eu queria destacar muito importante o apoio antes da adoção o apoio após a adoção não deixar essa família órfã precisamos registrar e replicar as boas práticas que estão acontecendo no judiciário eu vou destacar daqui a pouco só para ter essa memória colocar bem claro que o serviço de acolhimento familiar ele é preferencial acolhimento institucional Denise Avelina é um especialista em família acolhedora a gente precisa despertar e sensibilizar as pessoas da importância do serviço de família acolhedora é um modelo internacional é um modelo de sucesso foi falado sobre a ação de destituição do poder familiar eu como advogado e também como teólogo eu faço esse casamento da importância da celeridade mas com segurança jurídica é muito importante sim um processo não pode levar três, quatro anos precisamos sim esgotar as possibilidades de reintegração familiar mas tem um limite né o perfil esse imaginário social do perfil como que a gente consegue trabalhar isso sensibilizando sensibilizando promovendo ações de sensibilização a importância da preparação da qualificação e da habilitação dos candidatos a adotar lá atrás fui conselheiro tutelar eu percebi a importância da preparação não só da equipe técnica como foi falar para a senhora Deise mas também dos candidatos é importantíssimo para evitar justamente a rejeição e a devolução e a falta de preparo dos casais que vão adotar né a importância Richard Isabelle Ivânia nesse trabalho monumental que precisa ser registrado do CNJ do cadastro do respeito ao cadastro isso é fundamental o que nós estamos fazendo aqui na Secretaria Nacional da Família subsidiando projetos de lei para acelerar a adoção não aprimorar a adoção celeridade ela precisa ser feita com muito cuidado no Brasil né diante da segurança jurídica mas o cadastro o diagnóstico que o CNJ fez ele me subsidia demais para alimentar novos projetos de lei o trabalho de vocês é muito importante mas que haja respeito ao cadastro que a gente sabe que algumas comarcas não respeitam a adoção necessária a adoção legal a adoção de grupos de irmãos é esse o universo e como trabalhar isso de novo sensibilizando sim preparando eu queria contar para vocês só registro por favor Denise você pode me interromper se eu passar mas é um breve registro eu queria fazer um olhar para o futuro que foi construído agora uma base CNAS nesse trabalho fabuloso CNJ Ruconanda essa rede integrada como a senhora Deise falou coordenada integrada ela é o mote de sucesso nesse olhar para o futuro eu queria só lembrar nós temos boas práticas fabulosas que a gente precisa adotar esse projeto que a Rosa Giane no Tribunal de Justiça de Sergipe faz deixa crescer o amor que incentiva as adoções de crianças de 0 a 6 anos com comprometimento neurológico e doença crônica vamos replicá-lo temos também outros bons exemplos que a gente precisaria replicar como por exemplo a busca ativa e o plano nacional de promoção de defesa do direito da criança adolescência convivência familiar e comunitária ele tem vários bons exemplos para serem replicados os programas de sensibilização de busca ativa de famílias para adoção de criança a priorização da adoção nacional excepcionalidade da adoção internacional é muito importante a padronização penso eu do processo de habilitação na justiça de infância e juventude precisamos dar mais suporte ao grupo de apoio à adoção o assessoramento da defensoria pública durante o processo de adoção e principalmente a prevenção da ruptura de vínculos familiares foi falado muito durante a avaliação do plano sobre serviços de acolhimento e alternativas ao acolhimento institucional eu passo para vocês momentos de esperança temos várias propostas de projeto de lei de tramitação para aperfeiçoamento do processo de adoção mas elas buscam incentivar e dar prioridade de tramitação aos processos de adoção de irmãos e sensibilizar a sociedade sobre a adoção tardia adoção especial adoção interracial e garantir também uma coisa muito importante a isonomia nos prazos de licença maternidade ou paternidade para os casos de adoção de bebês eu acho que seria muito bom programas que ofereçam apoio psicológico aos adotados para superação de traumas conflitos isso já acontece a ANGAAD faz um belo trabalho seria fantástico que a gente pudesse eliminar o tráfico de crianças a adoção ilegal esse número que a Isabelle passou de mil de intuito persona é um número subnotificado eu sou contra intuito persona mas que haja incentivos para quem pretende adotar uma criança ou adolescente que esteja habilitada a adoção que ela não especifique muito um perfil seja pela idade sexo cor pele o puto irmão agora o que que o ministério da mulher da família de direitos humanos como ela trata esse tema de adoção com muito carinho de forma muito efetiva Denise e eu a gente está sempre tocando ideia articulando ações que organizações da sociedade civil na promoção de políticas públicas para que todo brasileiro tenha um lar esse é um sonho porque toda criança precisa de uma família de um lugar que é o lugar de excelência para o seu desenvolvimento integral a primeira preocupação digo isso a todos com muito carinho da secretária nacional da família é integrar a criança no seu familiar desde o seu primeiro processo de medida protetiva de acolhimento até o seu retorno à família biológica ou sua colocação em família substituta o serviço nacional de acolhimento e adoção nessa direção ele contribui muito eu quero registrar novamente porque dados precisos levam políticas públicas concretas e efetivas porque precisamos saber realmente o número de crianças acolhidas no Brasil a sua situação jurídica para que eles por não constarem no sistema nacional de adoção nem possuírem processo jurídico em andamento eles permaneçam sem apoio estatal e jurídico e sem perspectiva de saírem do abrigo de reintegração família biológica ou de colocação para adoção gente o cadastro o sistema ele é fundamental agora eu queria colocar aqui uma provocação será que o que sela o destino de uma criança é somente um cadastro e os que não constam nas estatísticas esse é o processo de amadurecimento é a palavra chave que Ivânia colocou de aprimoramento esse amadurecimento na temática da adoção o judiciário ele tem que ele visa assegurar a idoneidade dos adotantes a sua preparação prévia ampliar o apoio aos pais antes de novo e após a adoção eu termino aqui só assegurando a vocês que os esforços devem perseverar para garantir que a adoção seja um encontro como é o plano o plano SNAS um encontro para garantir prioridade entre desejos dos adotantes e dos adotados esse é o nosso objetivo principal a grande transformação é esse olhar para crianças a proteção do Estado até que seja possível sua integração à família definitiva porque seja um ambiente favorável para o seu desenvolvimento e que a adoção seja sempre baseada também nos procedimentos do ECA olha eu quero agradecer muitíssimo é um tema que eu amo e adoção é isso é amor porque adotar é reconhecer que essa relação não tem parâmetro legal nem genético é ser adotado então eu deixo essa mensagem para o público dos esforços desse grupo em deixar claro que isso tudo que a gente está fazendo é fruto de um amor então muito obrigado Rodrigo Rodrigo nós aqui agradecemos a sua participação hoje você trouxe o destaque a importância de fortalecer as políticas de apoio à família seja ela a família de origem a família extensa ou a família adotiva trouxe importantes pontos a ser cuidado nesse processo de aprimoramento como você diz ou de atualização do plano como necessário subsídio ao legislativo na elaboração de novas leis sobre a adoção ou sobre a própria situação de acolhimento institucional isso é importantíssimo também a importância do uso do sistema nacional da adoção do cadastro nacional da adoção de acolhimento para implantação de ações que garanta convivência familiar e comunitária esse sistema com certeza ele favorece ele possibilita a implementação de ações com dados com dados legítimos com dados sistematizados em full time então é um sistema e um cadastro que a gente acessa o tempo todo para a gente pensar e monitorar a situação da criança e do adolescente em situação de acolhimento institucional ou familiar no Brasil e a adoção também muito obrigada pela participação estamos juntos eu agora passo para o último debatedor não foi não justificado deixá-lo o doutor Richard Paikin por último mas é porque nós queríamos fechar esse blog de debate com chave de ouro com a presença do conselheiro doutor Richard Paikin juiz da infância e da juventude conselheiro do conselho nacional de justiça porque nós entendemos ser um grande conhecedor da temática da adoção da conversa familiar e atua muito em conjunto com o executivo para o aprimoramento dessas temáticas dentro da política nacional então doutor Paikin a palavra está com o senhor muito obrigado pelas gentis palavras doutora Denise Abelino uma honra poder participar desse evento hoje vou fazer minha rápida autodescrição sou descendente oriental portanto amarelo uso óculos todo eterno e o fundo branco ali no fundo né quero parabenizar inicialmente a Ivânia Guest a Isabela Isabelle Mota que fizeram um trabalho belíssimo estou muito orgulhoso de poder participar dessa equipe que fez não só um apanhado histórico legislativo sobre o tema mas também trouxe os avanços no âmbito das políticas judiciárias nacionais em consonância com as demais políticas então trouxeram os dados e estão efetivamente parabéns pelo trabalho realizado eu para mim é uma grande alegria poder estar aqui tratando desse tema né da avaliação do plano nacional de convivência familiar e comunitária fui honrado né com o convite na época e participei do grupo de apoio técnico da construção desse plano nacional de convivência familiar e comunitária não poderia deixar de lembrar os nomes dos demais colegas na época que participaram desse trabalho doutor Marcel Roup Murilo de Giacomo Renato Roseno né o saudoso professor doutor Vandelino Nogueira Neto também não poderia deixar aqui de público elogiar o trabalho extraordinário que a Juliana Fernandes e Ana Angélica Campeiro fizeram na estruturação também do plano nacional de convivência familiar e comunitária e de tantas outras pessoas tenho certeza que todos aqui que participam também tiveram deram a sua contribuição o que nós estamos falando aqui é de avaliação de um plano que vigorou fundamentalmente entre 2007 e 2015 mas que na verdade não parou em 2015 né esse plano ele continua reverberando trazendo efeitos até hoje penso que é um processo contínuo de evolução todos puderam perceber que nesses 15 anos né muita coisa evoluiu e de forma muito rápida nós saímos de todo um sistema né de proteção ao menor para de garantia de direitos das crianças adolescentes principalmente aquelas né com o objetivo de garantir um dos grandes direitos fundamentais da criança e do adolescente que é a sua convivência familiar e por isso então pessoal que todo o sistema de garantia todo o sistema né de direitos e de justiça estão de parabéns pelo trabalho que realizaram é não poderia deixar também de cumprimentar as equipes técnicas psicólogas assistentes sociais que compreendendo a dimensão do plano né fizeram um trabalho belíssimo estão fazendo um trabalho belíssimo buscando garantir esses direitos e o trabalho interinstitucional né dos conselhos tutelares queiram ou não né são órgãos de extrema importância criados pelo estatuto da criança e do adolescente e que vem realizando também um ótimo trabalho é claro né sempre há observações sempre há o que melhorar mas todos nós temos o que melhorar dentro do seu serviço e é exatamente para isso que essa avaliação está sendo realizada muito bem é essa evolução ela não se deu só em razão do plano nacional de conversa familiar e comunitária evidentemente penso eu que o plano deu luzes à necessidade de criação de mecanismos sejam eles legislativos e aqui eu acentuo a importância da lei de 2010 de 2009 né denominada indevidamente como mencionado no trabalho de lei da adoção quando na verdade era uma lei que buscava garantir a convivência familiar e comunitária e complementada pela lei 13.509 barra 17 portanto o legislativo penso eu fez a sua parte ao debater o tema e ao trazer avanços no mesmo caminho indicado pela nossa constituição da república em segundo lugar não poder também deixar de parabenizar os os atores do sistema de garantia de direitos e também do sistema de justiça penso eu que houve um grande movimento e eu acompanhei eu ainda eu não sou mais juiz da infância e da juventude atualmente sou juiz da fazenda pública de Campinas mas eu fui juiz da infância durante 14 anos e pude acompanhar então desde 2002 toda a evolução que nós tivemos na área da infância e juventude e não foram poucas então evidentemente os órgãos públicos todos estão de parabéns quero parabenizar o SNDSA né o secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente e também os demais ministérios né por fazerem essa avaliação de convidarem as outras instituições também para fazer a avaliação e para pensar os próximos passos penso eu que os próximos passos são extremamente importantes e os dados que foram trazidos pela Isabelle pela Ivânia e também as demais avaliações que vem sendo apresentadas né após esse esse trabalho muito profícuo que foi realizado vão nos levar a a melhorar ainda mais o atendimento aos direitos fundamentais de nossas crianças e adolescentes é claro temos muito a fazer eu fui honrado né também pelo eminente ministro Luiz Fux para coordenar o FONINJ o Fórum Nacional da Infância e Juventude do CNJ a partir do dia 20 agora de fevereiro tendo em vista infelizmente a saída da eminente conselheira Flávia mas me coloco à disposição de todos né eu eu vi as sugestões aqui apresentadas pela Isabela e pela Ivânia mas eu eu acho que nós podemos ajustar uma coisa aqui acolá não vou perder tempo das senhoras e dos senhores com essas observações penso eu que não podemos fazer os ajustes necessários teria algumas sugestões também para apresentar aqui como encaminhamentos né para serem levados para a Secretaria Nacional para que se houver a decisão pela criação de um novo plano possamos então em conjunto contribuir para evoluir todo esse processo nós temos que não é muito difícil basta né que todos nós venhamos abrir os olhos para as nossas crianças e adolescentes que estamos nos nos abrigos né nas nas entidades de acolhimento nos serviços melhor dizendo é e quando a gente olha para eles não há como nós não deixarmos efetivamente de buscar soluções para ajudar a a garantir essa convivência familiar dessas nossas crianças e adolescentes que estão lá né infelizmente ainda temos crianças e adolescentes que crescem dentro dos serviços de acolhimento infelizmente né então crianças que estão lá há 18 anos que estão há 15 anos estão há 10 anos né e quem consegue olhar e conhecer essas crianças sabe que há muito ainda a fazer então quero parabenizar todas pela exposição parabenizar mais uma vez as secretarias pela realização dessa avaliação e de todos os demais parceiros e desejar que em breve possamos então juntos buscar novas soluções para a evolução dos trabalhos para mim foi uma grande alegria não só ter participado na época da construção desse plano mas também de poder ter trabalhado junto com a Isabelle com a Evânia para sobre então na época a presidência do eminente ministro Dias Toffoli temos alcançado a nacionalização do sistema nacional de adoção e de acolhimento né é um sistema que tem que ser aperfeiçoado evidentemente né penso eu também que temos que resolver essa questão dos dados né de torná-los cada vez mais fidedignos de exigir o lançamento de todos os dados e nesse processo de construção todos estão convidados a pensar juntos mais uma vez obrigado eu vou pedir desculpas Denise né mas eu tenho uma audiência agora às onze e meia talvez não consiga ficar para os debates com o público mas a Isabelle e a Evânia me representam com certeza elas vão responder ainda com mais rigor né todas as perguntas obrigado pela oportunidade parabéns pelo trabalho a todas e todos obrigada doutor Richard mas a gente agradece muito por sua trajetória na defesa do direito da criança e do adolescente né o imenso trabalho que o senhor desenvolveu e esse trabalho foi fundamental para o aprimoramento do judiciário né e para o aprimoramento desse direito da convivência familiar comunitária não só no sistema judiciário mas em todo em todos os outros poderes e dimensões de poderes no Brasil eu queria aproveitar também para registrar né que o doutor Poffle e o senhor teve um papel fundamental na consolidação do SNA né e esse sistema é extremamente importante para a gente para acompanhar e monitorar né a situação de crianças e adolescentes em acolhimento e agradecê-lo pelo apoio e parceria do CNJ na avaliação do plano na realização dos dois estudos né que iniciaram na sua gestão e agora estão na gestão da doutora Prícia Navarro então e do doutor Marcos Livio muito obrigada por tudo o senhor está numa outra seara agora mas eu tenho certeza que a infância né que a criança e a adolescência está dentro do senhor e que a gente vai poder contar sempre né com o seu conhecimento com o seu entendimento com a sua sensibilidade muito obrigada é depois encerramos esse bloco né de debatedores a gente passa agora para os comentários finais e nesses comentários finais é quem vai realizar vai ser a Ivânia Geste e a doutora Isabela Mota que elas vão responder e fazer suas considerações finais sobre os resultados apresentados por elas mas antes Ivânia e Isabela eu gostaria de fazer de destacar um comentário da Elisa Branca e da Juliana Fernandes que fala sobre a necessidade de cursos preparatórios para os pretendentes e sobre o maior apoio suporte às famílias adotantes com relação à adoção de crianças com necessidades especiais né a Juliana Fernandes também ela traz uma provocação sobre a questão da adoção de adolescentes sobre a questão da autonomia do adolescente na unidade de acolhimento e tem uma pergunta do Paulo Sérgio Pereira dos Santos ele fala estudo mencionado sobre acolhimento feito sob intervenção do conceito tutelar traz algum cruzamento com a escalada da violência doméstica contra a mulher e a criança e adolescentes então eu passo a palavra para vocês para que respondam esses comentários e esta pergunta especificamente e já façam as suas considerações finais obrigada Obrigada e todos os comentários foram fundamentais a gente agradece pelo tempo também para ler o trabalho e realmente ele pode ser ainda enriquecido com essa inclusão do que vocês trouxeram de contribuições a gente queria agradecer Bom, eu acho que assim a base de tudo isso do que vocês trouxeram eu acho que o CNJ está tentando aprimorar, mudar e fazer o que é necessário por meio do Pacto Nacional pela Primeira Infância porque ali realmente foi muito estratégico a gente ter feito seminários em todas as regiões do Brasil todos tiveram workshops específicos sobre adoção e convivência com mulher comunitária a capacitação específica para o sistema de justiça e para o sistema de garantia de direitos e no sistema de justiça foram construídos planos de ação muitos a gente ainda tem que fazer esse mapeamento foram específicos de convivência com mulher comunitária boas práticas então assim a gente entende que tudo que até essa última questão são sintomas de ações que tem deixado de serem feitas pela falta de fortalecimento da rede como a Deise bem falou e a Ieda tenta trabalhar também isso ter clareza da proteção ali da identificação da negligência e principalmente da promoção das políticas de apoio às famílias desde o início então assim a nossa esperança com o Pacto da Primeira Infância é de realmente tudo isso que a gente disse chegar o mais precocemente possível para as crianças e não existe isso sem chegar nas famílias e não existe o apoio às famílias sem os serviços existirem estarem qualificados e inclusive agora a gente está muito na questão orçamentária para viabilizar essa oferta que traduza a lei na prática então assim eu acho que foi bem trazido pelo doutor Rich que isso é um processo que vai ser continuado muito bom ele está agora voltando para fortalecer a continuidade dessa ação de traduzir o novo plano também nas políticas práticas e na integração eu acho que realmente o que a gente tentou mostrar no estudo é essa interdependência mesmo de todos os poderes de todos os atores dessa necessidade de não sair do critério da criança e aí eu acho que assim o que eu gostaria de fortalecer também até para depois que vocês ouviram o que eu deixei de falar é essa ênfase mesmo na prevenção considerando o fortalecimento dos atores então o fortalecimento das famílias adotantes por meio da preparação e o fortalecimento das estratégias e ações de participação da criança eu acho que isso pessoalmente me incomoda eu não consegui falar muito no começo que é uma negligência nossa também não ter que a gente às vezes fala da negligência das famílias como a doutoria trouxe mas a negligência nossa do sistema em não ter mecanismos mais consolidados para a participação efetiva da criança em todas essas ações que definem no fundo principalmente a vida delas é a vida delas e a gente ainda na prática nossa estrutura ainda é preparada para os adultos e tomada as decisões mais baseadas no que os adultos trazem e pouco na oferta da criança realmente ser protagonista desse processo então eu acho que quando falou em negligência eu acho que a gente tem que trazer essa para para a nossa para priorizar essa mudança mesmo gostei muito dessa contribuição da Deise sobre não falarmos em devoluções mas em adoções mal sucedidas para realmente a gente ter essa coerência da terminologia em relação à concepção da criança como sujeito de direitos acho que outras questões a gente pode revisar também assim sempre nos nossos sistemas nos nossos documentos para ter essa clareza da criança como sujeito de direitos como a adoção em função dela e ela não ser objeto em momento nenhum vocês falaram muito do que a gente tinha deixado mais como atribuição das outras políticas investimento na reintegração serviços de acolhimento a gente confia muito inclusive não foi falado antes mas é uma resposta para isso nós temos um acordo de cooperação técnica do Conselho Nacional de Justiça com a Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania para favorecer justamente essa resposta aos procedimentos de reintegração familiar a qualidade dos processos de distribuição de poder familiar quando necessários que envolve essa articulação das equipes como a Deise falou como a doutora Ieda também ressaltou então eu acho que a gente está assim considerando importantes pessoalmente falando da Isabelle todos esses procedimentos agora algumas coisas já melhoraram a Isabelle vai falar mais algumas respostas já tem ações que estão mais no departamento de pesquisas judiciárias que ela coordena vou deixar para ela responder e eu acho que basicamente é isso eu acho que eu deixaria mais essa provocação da gente ver em todos os níveis dos sistemas por meio do Conanda do CNAS do CNJ juntos e paralelamente dos SUAS da rede de proteção como um todo essa articulação com os conselhos de tutelares também para estarem alinhados com tudo isso que a gente está tentando avançar porque isso é muito preocupante às vezes a gente avança muito numa área num setor e outro ator da rede fica de fora e aí nada acontece então acho que a gente tem que continuar com essa clareza de envolver todos os atores necessários e aqui realmente no nosso estudo a gente é eu fico pensando em que nível as capacitações sobre o próprio SNA por exemplo chegam também para a rede como um todo ou ainda estão muito nos atores específicos do sistema de justiça então a gente tentou oferecer isso por meio do pacto nacional pela primeira infância e é uma capacitação que vai ficar disponível diretamente no site do CNJ a gente vai reabrir novas turmas agora em em fevereiro no máximo março onde tem por exemplo uma trilha só sobre adoção e é um curso para todo sistema de garantia de direitos e o que a gente observou durante esse processo do pacto muitas pessoas fizeram e parece que elas não tinham acesso àquelas informações que são básicas e que são de leis que já tem tempo que deveriam estar sendo implementadas então acho que fortalecer esse alinhamento de capacitações e que envolvam todos os atores vai no cerne de todas essas questões e aí vou passar para a Isabela e complementar senão eu falo tudo e ela está com a mão na massa em várias das coisas que estão avançando só complementando a Ivânia realmente é muito difícil como eu falei falar do som desgarrado do acolhimento mas a gente tentou focar realmente nesse nosso diagnóstico nesse nosso material nas questões voltadas já para a adoção para as crianças que já estavam disponíveis para a adoção mas a Ieda trouxe a questão da negligência e algumas questões de acolhimento de investimento nas famílias e acolhedoras então só para a gente não deixar sem resposta como a Ivânia falou realmente a gente tem várias ações acontecendo dentro do CNJ dentro do Pacto Nacional da Primeira Infância e uma dessas ações que eu tenho auxiliado aqui é um diagnóstico de cinco eixos temáticos sobre a primeira infância no Brasil um desses eixos é o acolhimento então a gente tem um material a gente fez a revisão acho que estava na última vez que eu vi mais de 300 páginas só sobre acolhimento no Brasil e aí ali a gente se debruça sobre os motivos do acolhimento a gente tem essa informação dentro do sistema e complementando o que a Ida falou realmente a negligência ainda é o maior motivo de acolhimento no Brasil no SNA a gente conseguiu trazer isso com dados estatísticos e aí a gente se debruça o que é essa negligência o que é considerado negligência como é que a negligência surge como uma substituição à pobreza então o CNJ tem feito tem tentado trabalhar em todas essas frentes porque são muitas frentes de trabalho são muitas pessoas muitas mentes trabalhando juntas então às vezes a gente não consegue colocar tudo nessas 50 páginas aí como eu falei só de acolhimento são 300 páginas mas a gente tem sim pensado a gente tem pensado também nos tempos de processo houve agora no ano passado houve o provimento 118 da corrigidoria que alterou o provimento 26 sobre as agências concentradas e aí já existia logicamente a determinação legal da reavaliação a cada três meses mas agora também está no provimento explicando como deve ser feito e de novo falando da importância das agências concentradas então o CNJ tem feito várias frentes de trabalho aqui no prêmio CNJ de qualidade a gente tem trabalhado para conseguir fazer com que todos os juízes incluam os dados tanto no sistema de adoção quanto nos sistemas processuais a gente está pensando em fazer correções nacionais enfim são muitas ações como a Ivana falou a gente tem poucas pessoas é uma equipe enxuta o CNJ volta inteira é uma equipe enxuta então a gente tenta avançar com o que é possível e com certeza essas considerações que vocês trouxeram essas questões que vocês trouxeram estão sendo pensadas e se não estavam pensaremos incluiremos aqui também nos nossos planos de trabalho para continuar sempre avançando nas questões da adoção e do acolhimento no Brasil que é nosso objetivo principal e a volta do Dr. Richard com certeza vai ser um grande aliado ele volta agora como conselheiro ele falou que vai ser meu fonígeno então com certeza teremos muitos frutos nos próximos anos em que ele estiver com a gente aqui trabalhando para realmente garantir o melhor interesse das crianças e adolescentes de novo agradecer o convite e a gente fica no CNJ à disposição para conversar para discutir novas estratégias e para como o Dr. Richard falou para a gente conversar sobre a possibilidade se vai ter esse novo plano e construir juntos porque a gente não pode perder esse diálogo acho que é muito importante isso o executivo não pode trabalhar sem o judiciário não pode trabalhar sem a sociedade civil e a gente precisa continuar nos fortalecendo nos desculpa nos fortalecendo e também trabalhando em conjunto para esse objetivo final é isso muito obrigada obrigada Isabelle obrigada Rânia novamente agradeço pelo tempo empreendido na realização da pesquisa a gente sabe o quanto vocês trabalham no Conselho Nacional de Justiça e aliando o trabalho da pesquisa o quanto foi exaustiva essa pesquisa mas o quanto ela é importante para esse momento e é bom saber que o Dr. Richard está voltando por meio do fonismo porque a gente sabe que a gente pode contar um grande aliado dentro do Conselho Nacional de Justiça muito obrigada mesmo a gente vai encerrando essa live mas antes de encerrar eu quero agradecer a todos vocês as expositoras aos debatedores e a todos que participaram como espectadores a todos os comentários que foram feitos no chat na rica discussão que foi construída no chat que infelizmente pelo tempo que nós temos de live a gente não consegue ler todos mas essas discussões com certeza contribuíram e vão contribuir porque estão gravadas então assim muito obrigada a todos eu convido a participar da próxima live a quarta live desse ciclo de seis a próxima live será a apresentação dos resultados das pesquisas avaliativas do plano nacional de comércio familiar e comunitário acontecerá no dia três às nove horas com a seguinte temática avaliação do plano nacional de convivência familiar e comunitária a perspectiva dos atores do sistema de justiça então mais uma grande pesquisa que vai vir da turminha do CNJ e com a contribuição de todos vocês muito obrigada a todos tenham todos uma boa tarde e espero que nós contribuímos um pouco mais com o conhecimento com o entendimento dessa temática tão afeta tão querida por todos nós muito obrigada até a próxima live e aí gente encerrando e aí